Sejam bem-vindos ao Caixa Preta de Maio É, mês de Maio Estamos começando hoje o vídeo Eu tô começando, logicamente, com o meu celular Porque ontem eu gravei, hoje é dia 1º de Maio Ontem eu gravei encerrando o Caixa Preta de Abril E vocês viram que minha câmera parou de funcionar Então vou ter que tentar me virar com o celular Até vir a solução E a solução talvez venha em breve Mas a gente vai ver nesse vídeo aqui ainda Hoje eu vou aprontar uma parada Vocês vão ficar assim Eita porra, esse cara é maluco Mas eu tenho o que fazer, gente É o seguinte, vou explicar pra vocês Este é o meu teclado Vocês já conhecem ele que eu mostrei aqui no Caixa Preta e tal Os teclados mecânicos e os caralhos Acontece que eu sou um imbecil E vocês sabem muito bem disso Esses tempos atrás eu derrubei café em cima desse teclado Sim, eu sou desastrado mesmo, me desculpem Mas eu comprei esse teclado justamente pelo motivo De ele ter mais resistência a esse tipo de coisa Ele vai aguentar essas minhas imbecilidades Como derrubar café Não é a primeira vez que eu derrubo Mas foi a vez que caiu mais café nele E calma, isso não foi hoje, não foi ontem Isso já faz acho que umas duas ou três semanas na verdade Mas o que acontece Ele tá perfeito Funcionando tudo perfeitamente E isso ó É uma... Qualidade, qualidade Só que por causa do açúcar no café As teclas estão grudando um tanto Então, eu tentei limpar de tudo que é jeito Tentei jogar água aos pouquinhos Mexer na tecla pra tirar açúcar Tentei pegar uma escova de dente Passar água morna Passar água normal Eu tentei, gente Várias vezes Montei o teclado Montei de volta Limpei desse jeito Tentando limpar a seco, né Com pouca água Todas as vezes eu molho ele E as teclas ficam malucas Passam tempo, elas secam E fica tudo ok Só que nenhuma dessas vezes adiantou Então, o que eu vou fazer Primeiro eu vou tirar todas as teclas desse teclado E depois eu vou dar um banho nele E eu não sei se vai dar certo Mas eu tenho que testar Porque simplesmente eu não consigo usar Com as teclas grudando Não tem como Sem nenhuma tecla É assim que o teclado é, gente Feio, né As teclas estão todas aqui Eu já limpei essas teclas Mas eu vou aproveitar E dar uma limpadinha Com detergente Os caralhos Acabei de ver que eu tô gravando Com o celular de pé Ele não tá de pé Ele tá deitado na minha mão Só que O aplicativo entendeu Que ele tá de pé Enfim Agora Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer O recipiente lá fora Que é pra eu pôr água E vocês estão vendo A altura que são os switches, né Os switches são dessa altura aqui Na chapa de ferro Que tá embaixo, né Eu preciso fazer Com que a água fique Um pouquinho a mais Do que isso Só Pra não ficar Molhando todos os contatos Da placa do teclado Venho aqui Água Quente Essa água aqui ferveu Então eu vou ter que misturar ela Olha, a pia cheia de luz Com água fria Pra ela ficar só morninha Esse meu recipiente aqui É, na verdade Uma caixinha de areia dos gatos Que eu peguei emprestado Você não liga não, né Tor Obrigado Peguei emprestado Dos gatos Limpei bem limpinho Tá Antes que ele me pergunte Deixei bem limpinho E eu vou usar isso aqui Porque eu acho que o teclado Cabe aqui dentro Mas primeiro vamos descobrir isso Beleza Cabe com folga Então agora, gente Eu não consigo filmar Mostrando pra vocês Então eu vou ter que fazer E depois voltar pra mostrar Mas o que eu vou fazer agora É pôr a água Até que ele fique na altura Que eu quero Então vamos lá Gente, ela aparenta Estar muito quente, né Porque Por causa do flash Ela não tá tanto assim, não Ó Eu marquei ali no meu dedo Onde ela tem que tá E ela tá exatamente Na marca que eu preciso Ela tinha que passar Um pouquinho dessa marca Porque como a gente pode ver Ela tá evaporando um pouquinho E ela tá um tanto quanto quente Então Eu só vou pegar mais um pouquinho De água fria E vou pôr ali Aí, passou um pouquinho Beleza Agora chegou a hora De fazer a cagada, né Ou Eu soluciono os meus problemas Ou eu crio um novo Vamos lá, gente Tô com medo, cara Bom É isso aí Tá entregue A água tá um pouquinho Mais alta do que eu queria Mas vai dar certo Assim, do jeito que tava Vai dar certo Olha isso Todo dia que vocês veem O teclado pingando água, né E aqui, gente Isso aqui Eu vou deixar por umas duas Três horas aqui Bem molhadinho Certo, gente Algumas horas depois Eu não pude filmar Alguma parte do processo Porque a bateria do celular Simplesmente acabou Eu carreguei ele um pouquinho E agora eu tô tentando Gravar um pouco de volta O teclado já ficou na água E agora ele tá Um processo de secar, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Pra ele secar Então, gente, ó Gambiarra Pura Tá mais pura Vou ligar o interno aqui O que que tem aqui? Meu ventilador E esse é o aquecedor do peixe E isso é uma caixa de bits O que acontece? O aquecedor joga ar quente Do ventilador Que joga pra cima Pra secar aqui Só que o ar aqui em cima Ele não vem quente Quente Ele só Não tá frio Basicamente é isso É só um ar Que não tá Não tá frio Então ele só Aquece o ar aqui Ele esfria E chega no teclado Um ar forte E numa temperatura Normal, né? Porque agora de madrugada Vai fazer frio pra caceta E eu não queria que ficasse Tipo um ar gelado Simplesmente com a água Em stand-by ali Porque se eu só deixasse O negócio parado ali A água também ia ficar parada E isso acaba Fazendo enferrujar E tudo mais Eu acho Tô com um bom pressentimento Eita, eu tô filmando aqui E apaguei tudo Mas enfim Estou com um bom pressentimento Sobre isso Eu acho que vai dar certo sim Eu vou dormir agora Aproveitar Que eu tô com sono E não tá tão tarde E vou tirar uma sonequinha Boa noite, gente Até mais Então meu cabelo bem louco, gente Acabei de acordar Eu vou testar agora Essa parada aqui Ele ficou dois dias lá Secando E vamos descobrir Se vai dar certo Vou ligar ele Sem as teclas mesmo Se eu funcionar Aí eu vou montando Torçam por mim, gente Como é que eu vou fazer isso Com uma mão só Bom Ligar Ligou Vamos ver se Me assusta sim As teclas estão funcionando Aparentemente, né? Parece estarem funcionando Aparentemente Tudo está funcionando 100% Eu vou colocar as teclas agora E vamos esperar Alguns dias Para ver como vai se comportar Se vai realmente Desgrudar as teclas Porque assim Todas as vezes eu limpo Tipo na sexta-feira Chega segunda-feira As teclas começam a grudar Fica o fim de semana Fica o fim de semana inteiro Funcionando de boa Chega segunda-feira Começa a grudar Vamos ver se dessa vez Vai funcionar Ah, e tem uma parada Que eu estou esperando Dos Correios Que vai chegar Amanhã Provavelmente Foi encaminhado para Curitiba hoje Ou amanhã Ou sexta-feira Amanhã é quinta Mas eu volto para vocês Quando isso acontecer Tá bom? Tchau Ah, meu Deus Gente, olha só Eu não estou gravando quase nada Porque vocês sabem Eu estou sem câmera para isso E eu não quero ficar gravando Com o celular Mas tem bastante coisa Para mostrar para vocês Quer dizer, tinha Esse fim de semana A gente ficou morrendo Ontem a gente ia sair Estava morrendo Ai São raros os dias Que eu penso Nossa, queria dar um rolê Por aí Olha que eu sou o saco Estou passando a perna É aqui, olha A perna Parece o saco Mesmo assim São raros os dias Que eu penso Nossa, estou a fim De dar uma volta por aí E daí ontem Eu queria fazer isso E a gente ficou morrendo De dor de cabeça Não sei de onde veio A dor de cabeça Veio do nada Mas nossa A gente estava realmente caído Daí não rolou isso A gente assistiu Daí ficamos assistindo Filma em casa e tal O problema de não ter uma câmera Vai se resolver Provavelmente amanhã Estou esperando o correio Trazer uma parada aqui Vou mostrar pra vocês Quando chegar Mas é pra chegar amanhã Na parte da manhã já Porque era pra ter chegado Na sexta-feira Que sombra é essa Que tá na minha cara Que porra é essa É minha própria sombra Provavelmente Era pra ter chegado Na sexta-feira Mas não chegou Então estou esperando Que chegue Amanhã Sabe A Thaís está fazendo Um doce lá Eu não sei exatamente O que ela está fazendo Mas a calda Que ela está fazendo agora É de vinho É amor Tá com cheiro de quentão Sei lá Não é? Tá Tecnicamente daqui a pouco Também é pra eu trocar O meu monitor É Pois é O meu monitor Outra coisa que eu vou trocar Amanhã vai ser O meu microfone Que é pra Eu já vendi o meu microfone Estou esperando que chegue amanhã Também Correio O novo O que você está fazendo O que você está fazendo Né? Estou vindo logo Ah É porque elas boas Então eu vou deixar Pra mostrar isso tudo Amanhã Principalmente se a GoPro Chegar Eu faço um Unboxingzinho Rapidinho dela E gravo todo o resto Com ela já Pra não ter que ficar Gravando com o celular Tinha mais coisa Pra falar Mas agora que eu estou Gravando eu esqueci Tá bom Tchau Oi amor Gente olha só O que aconteceu A Thaís estava jogando Aqui o Overwatch A gente está testando A tela nova Depois eu falo Pra vocês dela Vocês estão vendo Como é foda A gente estava jogando Aqui A Thaís estava jogando Em partida Ninguém mais Ninguém menos Que o Jovem Nerd Deixa só eu Morrer aqui Ou sei lá Ficar ali É morrer Olha só Na equipe Jovem Nerd Senhora da Jovem Nerd Eu acredito que seja Os dois mesmo Porque é muito coincidência Ter os dois usuários Não sei se é A mulher do Jovem Nerd Mesmo que está jogando Ou ele Mas a conta Vai aparecer Que louco Esse é o doce dela Pronto Gente Do que é esse doce É o maior dos doces Um doce dos doces Tá bom Corta aí ele Pra gente ver Eu quero que derrame Pros lados Então Eu não coloquei Justamente pra esse Que é um pra Sabe Eu queria me ajudar Aqui uma vez Mas por que você está cortando Parece um pedaço de carne Aí ó Derramou sim Derramou É de vinho Essa calda Calda de vinho É de vinho Tá mais pertinho Pronto Eu só mexer com comida Que o gato vem Soube que você estava estuprando o irmão de volta Vergajão Malandro Gente olha Chegou as encomendas No correio aqui E eu vou fazer um rapidíssimo unboxing Pra vocês aqui Da maneira que der pra fazer No primeiro item Que é Vou mostrar pra vocês Eu não sei se eu já falei Tá aqui Essa caixa Essa é a minha faca Que eu precisava de um cabo Pra pôr nela Fazer com uma mão Só é complicado Então eu vou tentar Tentar colocar aqui De um jeito que filme Mas se não filmar Fazer o que né Pronto Tudo aqui Desempacotado Isso aqui ó Não faço ideia do que seja Mas tá ok Aí tem esses suportes Que eu não sei Pra que servem E aqui O que interessa A GoPro Hero 4 Essa GoPro aqui A princípio Ele enviou com a proposta De eu testar E ver se funciona Se serve para o meu propósito Não era pra dar zoom Era pra tirar o zoom Isso Se serve pro meu propósito Caralho Então eu vou ligar ela E vou começar a filmar A partir dela agora Eu não sei usar isso aqui Então eu não sei Como é que vai ficar Mas eu vou usar A partir de agora Ela Tá bom Vamos lá Certo Agora eu tô fazendo um teste Gente Porque Estou conseguindo filmar Com o celular Aqui É muito esquisito Filmar com ela Porque eu tô acostumado A esticar o braço Pra filmar Com a minha DSLR Só que essa aqui Eu preciso ficar um pouco perto Porque ela aproxima bastante Tipo Bastante É um formato Diferente de imagem É um tipo Diferente de câmera E eu tenho que acostumar Com isso Eu tô olhando pra baixo Porque eu tô vendo O meu retorno aqui Mas tá tudo ok É muito fácil De mirar com ela Na verdade Exatamente por ela ser Tão ampla Eu não preciso Ficar focando tanto Tipo Me preocupando tanto Enquadrar Porque ela sempre vai estar Enquadrando Ela pega tudo Enfim Vamos abrir Essa outra caixa Que tem aqui do lado Agora E vou mostrar pra vocês O que tem dentro Dela Mas primeiro eu acho Que eu vou ligar Essa câmera no PC Pra ver se conectou Direitinho ali Então vamos lá Certo Certo Agora eu olhei Lá no PC Como ficou a imagem E percebi Que ela ficou Bem tremida Eu fui pesquisar Rapidão Aqui no Google E eu descobri Que aparentemente Essa GoPro Não tem estabilização De imagem Mas eu tinha visto Uns vídeos Da galera Comparando A estabilização De imagem E tudo mais E eu não Entendi direito Mas Enfim Vou descobrir Depois Por enquanto A gente fica Com a imagem Mais tremida Eu vou tentar Não tremer Muito a minha mão Pra isso não acontecer Mas vamos ver Vamos ver Agora eu vou abrir Aquela caixa ali Pra vocês Tá bom Vamos abrir Eu quero mostrar Aqui pra vocês Olha a inteligência Desses caras Colocar a nota fiscal No meio De onde a gente Tem que abrir a caixa É tomar no cu deles Aí eu vou ter que Tá toda uma contornada Aqui Misturizada Na parada Pra eu poder Abrir a caixa Sem Perder a nota fiscal Do bagulho Outra coisa Que eu não tenho ainda Gente É uma maneira De pôr a GoPro Em um tripé Por enquanto Eu não tenho Esse recurso Então Eu tenho que fazer Do jeito que dá Aqui cara Na mão Apoiando umas coisas Enfim Eu tenho que comprar Esse acessório Que serve pra pôr A GoPro No tripé E ele custa Baratinho Tipo uns Cinco reais Só que eu não tenho Em casa Então eu tenho que comprar De qualquer jeito O displayzinho Que o visor Tava pra desligar Agora eu desliguei A função de desligar Enfim Aqui nessa caixa Temos Algumas coisas Isso aqui Já vou explicar Pra vocês O que é Isso aqui Que é o mais importante Que é Um microfone novo E um cabo E um cabo Que era pra vir Mais cabo Na verdade Eu acho que Tá dentro da carta Isso foi um kit Que eu comprei Gente O microfone A Phantom Power E provavelmente Esse cabo aqui Não faça parte Dos itens Então ela veio Extra Primeiro eu vou abrir A Phantom Power E explicar depois Pra vocês Pra que funciona Não tem muito segredo Não tem muito O que mostrar Uma fonte E a Phantom Power Que é menor Do que eu pensei Que seria Menor do que As que eu sou Acostumado Eu fui acostumado A ver Tipo em palco E tal Isso aqui Tecnicamente Ele fornece energia Para o microfone Microfones condensadores Precisam de energia Externa Se não for em USB E esse aqui não é Então ele precisa Disso aqui Deixar esse aqui Vamos tirar essa caixinha Daqui Que só tinha isso E abrir a caixa Do microfone Não precisa disso Anual também não preciso E aqui tá o bicho Esse é o microfone É um microfone Muito barato Ele é muito barato mesmo E eu tô trocando ele Não porque vai melhorar A qualidade do áudio Na real Não tem nada a ver com isso É simplesmente Porque ele provavelmente Vai ter muito menos ruído Do que aquele outro Vem um shock mount Também Que eu já tenho um Eu nem vou colocar Esse aqui ali Vou deixar esse aqui Guardado Veio essa espuma aqui Que eu não sei se eu vou usar Mas talvez sim E o outro cabo Que eu preciso Beleza E é isso Eu vou ligar isso aqui agora E vou testar o microfone Pra ver se Se vai dar boa Mais tarde é pra chegar Mais coisa aí E eu vou mostrar pra vocês Hoje ou amanhã Não sei que horas Que vai chegar Outra coisa que eu quero Mostrar pra vocês agora Com calma É a tela Esse aqui é o meu monitor De 23 Aquele que eu já tinha aqui Agora o ultra wide Eu troquei por esse aqui É por causa da imagem Da GoPro Fica um pouco confuso Pra vocês Mas ele Ele tem a tela curva Ó Vocês estão vendo Ele tem a tela curva E aqui é o pequeno E é de 32 polegadas Gente Isso aqui pra eu jogar Vai estar Sendo ótimo Desde ontem Desde ontem eu tenho testado Assistido algumas coisas Jogado algumas coisas Estava trabalhando agora De manhã Editando as paradas Tudo Tudo na vantagem Até agora Depois eu conto pra vocês A história de como foi Pra eu pegar esse monitor aqui E pego uma imagem Que não esteja Com o ângulo mais aberto Pra vocês pegarem Ela mais reta Sabe Sem essa curva Natural da GoPro Pra vocês terem uma ideia Da curvatura dela E tudo mais Então agora Vou instalar o microfone E depois a gente volta Então gente Eu tava aqui Testando o microfone Ele está funcionando 100% E realmente A questão de ruído E volume Tá bem melhor Do que era antes Eu vou gravar agora Um trecho Pra vocês ouvirem O som dele É Ele de fato Fica bem melhor Quando eu falo Perto dele Mas Calma aí Deixa eu Gravar Agora Certo Esse é o som do microfone Que vocês estão ouvindo agora Nessa distância que eu tô Vocês estão vendo Que eu vou me afastando E o volume vai descendo Com certeza né Aqui ele já não tem Muita qualidade Se você for analisar Mas a intenção É eu estar sempre Mais perto dele Assim Assim como eu ficava Do outro A intenção não é Afastar o microfone De mim Mas sim fazer com que Ele fique com uma Qualidade melhor E com ruído menor Olha só Estão vendo Quase não tem ruído Tem Tem Mas tem pouco Quanto a qualidade Do som ainda vai melhorar Porque a coisa que eu falei Que vai chegar mais tarde Vai ser uma E ele pega mais Provavelmente O que está acontecendo em volta É provavelmente Chega em uma mesa de som Aqui pra mim E aí eu vou ter mais controle Sobre volume E equalização da minha voz Tipo agudo grave E etc Uma coisa que eu gostei É que esse aqui Ele não exagera nos graves É uma coisa que talvez Vocês até gostassem No outro Porque deixa Com um tanto de Uma voz um pouco mais forte Mais impostada E bati aqui Eu ainda tenho que regular direito Porque tem umas estouradinhas Que tá dando ali Mas enfim Esse é detalhe Eu fico com uma voz mais forte Com os graves mais fortes Mas aqui Como vocês podem ver Ele não exagera Ele tem mais agudo Que o outro Ele tem menos grave Que o outro Mas eu acho que tá mais balanceado Tá mais no meio termo Sabe? Onde eu possa trabalhar Com mais facilidade Bom, enfim Agora voltar a trabalhar Porque eu não posso ficar Muito tempo aqui Mesmo querendo Ficar testando essas coisas Experimentando O que eu posso fazer agora Com essas paradas Que eu tenho acesso Mas Eu preciso Me concentrar aqui No meu trabalho Senão eu tô fudido Não sei nem se eu falei Sobre esse trabalho Mas é que tem dois vídeos Da Tutorbox Pra eu entregar Hoje ainda Ou amanhã Não sei Era pra ser hoje Mas é humanamente impossível Entregar hoje Os vídeos Pelo prazo que eu tive Pra fazer e entregar Mas enfim Vou voltar aqui Achei bonita Essa parada dourada Aqui Eu não sei se eu vou Usar a espuma Nele Ou se eu deixo Assim mesmo Não sei Por enquanto Eu acho que eu vou deixar Assim Depois eu vejo Tá bom? Eu tô louco pra fuçar Mais nas opções Que a GoPro me dá Eu tava fuçando agora Eu acho que a imagem Do outro vídeo Pra esse aqui Já mudou bastante Por causa de algumas Configurações que eu mexi E tudo mais Mas isso daí Vai ser pro futuro Enfim Vamos aí Um teste Só pra ver Como é que vai ficar Com tudo ligado lá Mas eu vou gravar um Café diário Por exemplo Vou pro apoiado Na caixa de sapato Quando já tenho Tudo que eu preciso Pra virar o Whindersen Falta o sucesso Então gente Eu até agora Já são Quase uma hora da manhã Até agora Eu não consegui mexer direito Nessa câmera Não sei Eu tô meio perdido Bastante correria hoje É... Eu ainda não tô acostumado Eu tô olhando direto Ali Eu não tô olhando pra lente Porque eu sou idiota Porque eu tô olhando O preview no celular Eu não preciso me preocupar Tanto com o preview Porque pra eu sair Desse preview Cara E o que não dá É impossível Eu não tenho quarto O suficiente Pra eu sair desse preview Mas enfim Eu posso gravar Da distância que eu quiser E ainda vai continuar Pegando a imagem Certinho Aqui é um bom lugar Pra gravar essas coisas Inclusive eu tenho Meu microfone aqui Pra gravar Se eu quiser Legal Eu posso deixar ele aqui E falar com a câmera Que tá aqui Nossa Eu achei o lugar perfeito Pra gravar Um papo de bro Mas ainda preciso Do suporte Pra tripé Pra essa câmera aqui Enfim gente Eu tô tentando Aprender a mexer com ela Tentando aprender E tirar a melhor qualidade Possível dela Mas não é tão simples É um aparelho Que eu nunca tive acesso E ele é tão fácil Tão simples Eu não consigo usar direito Porque eu tô acostumado Com a complexidade De uma DSLR E tudo mais Mas enfim Eu vou acostumar Uma coisa que eu não me acostumo É que eu tenho que estar Extremamente perto Eu tô a um palmo Da câmera gente Pra estar num Num ângulo Comum Digamos assim Mas eu acho que O certo seria Mais ou menos aqui Dois palmos E um pouquinho Bom enfim Eu fiz uma live agora Pouco Eu ainda tenho muita coisa Pra editar agora De madrugada Eu tenho que editar O vídeo de amanhã Que não tá pronto Tenho que editar Terminar de editar O vídeo da Tutorbox Que eu tava fazendo E ter que começar Mais um ainda Pra tentar entregar ele amanhã Pois é A vida ficou corrida De repente Nessa semana Pum Correria Mas cara Eu tenho que dizer Que eu tô muito feliz Com o progresso Que teve em tão pouco Tão poucos dias Tão poucos Foi foda Eu vou mostrar pra vocês Eu vou parar essa gravação E vou mudar o formato Da imagem Pra ficar quadradinho Pelo menos tentar E vou mostrar pra vocês Mais uma parada Aí Nem mexi na câmera Eu só mexi no formato Da imagem Agora tá em linear E não em amplo Então ele fica Mesmo Um palmo da câmera Agora eu tô bem perto Tá parecendo Mais ou menos Como funciona A DSLR Mas fala sério Aquele cenário amplo É bem legal também Enfim Eu tenho as opções Pra gravar os meus vídeos Vou mostrar pra vocês Aqui com mais calma O que que mais Chegou aqui Certo Tô recapitulando Monitor O Phantom Power Tá ligado ali Aí a GoPro Essa aqui é a capinha Que veio com a GoPro Pra eu guardar ela O retorno da imagem Tá aqui no celular Ela tava aqui em cima Dessa caixa Da placa de vídeo E apoiada nesse negocinho Pra ela ficar um pouquinho Pra baixo Aqui o microfone Eu deixei ele com a espuma Ficou bem legal Eu fiz a live agora há pouco E consegui ouvir A qualidade de áudio E cara Ficou muito bom E também devo Graças ao último item Que chegou hoje Que foi a mesa de som Essa mesa de som Vai me quebrar um galhão Cara Porque ela me dá O controle do microfone Aqui né cara Tanto de volume Quanto de equalização Grave, média e agudo Então eu posso mexer aqui Caso eu for gravar Tipo alguma música Tocando violão E cantando Eu posso gravar os dois Ao mesmo tempo aqui Com volumes já regulados O violão e a voz e tal Vai ficar bem melhor Pra quando eu invento De tocar alguma coisa No caixa preto né Esse aqui vai ter alguma coisa Certeza Eu vou achar alguma coisa Pra tocar Pra testar essa função aí Da mesa de som Mas enfim Eu ainda vou arrumar agora Eu acho que eu vou inverter Esses dois monitores de volta Esse aqui Eu acho que vai voltar Pra esse lado aqui Porque eu acho que Por causa desse monitor agora Essa vai ser a disposição Que vai ficar melhor Eu queria dar um jeito De deixar esse monitor Assim Em vertical Mas o pezinho dele Não é tão simples De fazer isso né Então eu vou ter que pensar Numa maneira De como Como pode ser possível Pode ser possível É foda Fazer uma parada dessa Esse é um outro modo Que tem na câmera Que aproxima um pouquinho Ela tem as funções Que vão diminuindo Assim como tem uma Que aumenta bem mais também Vamos testar ela agora? Vamos Então esse seria O modo mais amplo Olha que bizarro Que fica Tudo distorcido Logicamente Isso não é feito Pra gravar vlog assim né Mais pra você gravar Ação Alguma cena muito rápida Enfim Pra coisas específicas Mas é interessante Estudar as funções Que tem nessa parada aí né Agora uma coisa Que essa câmera Tem de Interessante É a capacidade dela De fazer Slow motion Ela Nesse momento Tá gravando A 720p E 120 frames Por segundo Ou seja Eu consigo fazer Uma câmera lenta Muito mais Bem definida Com isso Vou pensar em alguma coisa Que dê pra fazer Com isso Primeiro que eu pensei Vai ser isso aqui Meu cabelo Tá seco Tá uma bosta Tá sujo Mas eu tenho certeza Que deve ter ficado Pelo menos interessante Outra coisa que pode ser Interessante de se ver É uma corda de violão Vibrando Será que deu? Enfim Eu tô fuçando ainda Como eu disse E tô aprendendo a usar Agora deixa eu contar Pra vocês a história De como foi Que eu peguei Esse monitorzão aqui Eu sei que deve parecer Às vezes Que eu tô ostentando coisa Nossa Porque olha tantas coisas aqui Mas vocês sabem Que no fundo Não tem nada disso E que se eu disser Pra vocês aqui Que eu gastei Em tudo isso aqui Eu devo ter Eu gastei acho que 150 reais Então Eu pensei Do nada assim Eu pensei Cara e se eu trocasse Esse meu ultrawide Por um monitor maior Se eu pegasse Sei lá Um monitor 27 polegadas Talvez fosse melhor Para as live streams Porque eu tenho jogado Tanto Tenho jogado bastante No PS4 E eu jogo Sempre com aquelas Barbas Barbas Aquelas bordas pretas Do lado Principalmente Quando é no PS4 Que não tem suporte Para o ultrawide No PC ainda tem alguns jogos Que eu jogo em ultrawide Daí eu coloco Layout em ultrawide Na live Ou eu deixo cortado ali Quando o jogo é pronto Para isso Tem jogos que são prontos Para você poder cortar Em live stream E jogar mesmo assim Em ultrawide Mas Não são muitos jogos Na verdade Que eu tenho jogado Ultimamente eu jogo GTA de vez em quando Overwatch Eu jogava em ultrawide E basicamente Só isso Far Cry 5 É Far Cry 5 Enfim Então eu pensei Cara E se eu abrisse mão Desse negócio de ultrawide E pegasse um monitor 16x9 Que seja maior Com o valor desse ultrawide Porque por ser ultrawide Ele acaba sendo mais caro Então eu coloquei um anúncio Na OLX Mentira Minto Primeiro eu fui na OLX E procurei algum anúncio De alguém que quisesse Algum monitor ultrawide Para ver se Se essa pessoa Enfim Se a Coincidência não batia E tinha uma televisão Lá de 32 polegadas Que o cara dizia Que queria trocar Por algum monitor ultrawide Então eu mandei mensagem Para esse cara Perguntando para ele Sobre essa televisão Perguntando o modelo E tudo mais E agora tem algumas pessoas Que estão ligadas Que vão falar Ah Everton Mas você disse Que o cara Que ofereceu para você Sim Eu disse para resumir a história Fiquei com preguiça De explicar Mas enfim Eu fui lá e perguntei Para ele sobre a televisão Aí ele se interessou Bastante em trocar E eu estava estudando Sobre a proposta De trocar Porque ainda não tinha certeza Se eu queria trocar Me desfazer do meu ultrawide Mas era uma televisão De 32 polegadas E eu sei Que ligar uma televisão No PC Funciona bem Mas não é igual Um monitor E hoje eu posso dizer Isso com muito mais Propriedade Do que Semana passada Enfim Essa televisão Do cara me atraiu Porque ela era 244 hertz Pois é 32 polegadas E 244 hertz Isso significa Seria muito mais lisa Minha gameplay Esse assunto de hertz Eu não vou entrar aqui agora Porque é bem complicado De explicar Para quem não entende Mas com Algumas pesquisas Sobre televisões Com uma frequência Tão alta E aquele modelo Em especifico Eu acabei descobrindo Algumas coisinhas Eu descobri Que essa frequência Ela não é real Ela é digamos Que emulada Então ela tem Algumas falhas Como em alguns momentos Em que a imagem Parece dar uma travada E uma acelerada Logo em seguida Isso para uma gameplay Vai atrapalhar bastante Para assistir coisa Talvez não Mas ainda é estranho Porque eu já vi Isso acontecendo Pessoalmente É bem esquisito A outra coisa É que esse modelo Em especifico Não era Full HD Ela era Um modelo Da Sony Eu gostei Da ideia De ser uma televisão Da Sony Porque a Sony Sabe fazer essas coisas Mas ela aparentemente É um custo benefício Assim Tals da Sony Porque a resolução Dela Eu não lembro Quais são os números Mas é um pouquinho Acima de 720p Sabe 1300 não sei o que Por 768 Tipo isso Então já não servia Para mim Porque eu preciso 1920 por 1080p Aí eu já cortei o cara Falei Não adianta Essa televisão Não serve para mim Aí eu criei Um anúncio Na OLX Agora sim Criei um anúncio Na OLX Dizendo Troca o monitor UltraWide Por monitor maior Enfim Na descrição Eu dizia que Ou eu queria Um monitor De 27 polegadas Para cima Ou eu queria Uma televisão De 32 polegadas Para cima Fato interessante Que eu vou esquecer Até o final De contar Nessa história aqui Depois que eu fiz Toda essa troca Eu esqueci de excluir O anúncio E ainda veio Uma mensagem De um cara Ontem à noite Oferecendo uma televisão De 43 polegadas No meu monitor Caralho né Não sei se tinha Alguma coisa de errado Com essa televisão Porque eu já não tinha Mais o monitor Nem me interessei em saber Teve uma outra proposta Também De uma televisão De 27 polegadas Mais 250 reais Em dinheiro Tentador Mas eu não queria dinheiro Eu queria trocar A minha peça Porque se eu resolvesse Trocar aquela televisão De 27 polegadas Depois Os 250 já tinha ido embora E eu diminuí o valor Na minha propriedade Digamos assim Não seria um investimento Eu estaria perdendo Mas enfim Poucos dias se passaram Depois do anúncio E veio mais uma proposta De uma televisão De 32 polegadas Pedi um modelo Para o cara Ele me mandou E adivinha Era o mesmo cara Daquele anúncio Que eu já tinha falado Que eu tinha dito Que não rolava Só que nem ele tinha como saber Que era eu E nem eu tinha como saber Que era ele A não ser que a gente Tivesse decorado Um nome do outro Aí eu expliquei Para ele Que não tinha como E nesse meio termo Mais um brother Entrou em contato comigo Mandando Dizendo assim Cara Eu tenho um monitor 32 polegadas Com tela curva Te interessa? Ele mandou o link De um anúncio E eu vi o anúncio dele Tava lá Esse monitor Bonitão Por 1400 reais A venda E na descrição Dizia que ele Estudava propostas De troca Mas que o valor Da troca Era 1500 Certo Isso já não Encaixava muito Mas como era ele Oferecendo pra mim O meu Eu tinha colocado Tipo um valor Porque você tem que pôr valor Coloquei tipo Mil reais Mas Dizendo que eu não vendia Que eu só trocava E eu coloquei Dizendo que eu não Ia vender Eu só tava querendo trocar Mas enfim Ele entrou em contato comigo Eu pensei Ué Vai ver ele quer trocar Então aí beleza Eu fui procurar Sobre esse monitor E fui vendo coisas E vi que ele era gigante E que essa tela curva É legal E não sei o que Não sei o que Não sei o que E me animei E eu falei Cara vou tocar Foda-se Fui negociar com o cara O cara morava No quinto dos infernos Longe Pra caralho Deve dar uns Quase 50 quilômetros Daqui de casa A casa dele Sim Ainda é região metropolitana De Curitiba Mas é extremamente Do outro lado É muito longe mesmo Aí tudo bem Ainda tava tentando Dar um jeito De fazer essa troca Ele tava tentando Achar algum amigo dele Que trouxesse ele Porque não tinha como A gente ir de ônibus E o Uber Saia muito caro Tava difícil De fazer essa troca Aí Porque ele não tinha carro Eu também não tenho carro Aí Corria Complicar Pra gente Conseguir se encontrar E trocar essa parada Porque são duas telas A dele era gigante A minha era ultrawide Também grande Não tinha como Carregar debaixo do braço Dentro de um ônibus Por exemplo Aí tudo bem Passou o tempo Eu tava arrumando um jeito De conseguir fazer isso Entrei em contato com ele Falei Hoje você traz aqui pra mim Porque eu vou dar um jeito De você trazer Aí eu ainda propus pra ele Cara Se você quiser Pagar o Uber Vir pra cá de Uber Eu pago a tua volta Porque ia sair tipo Quase 50 reais o Uber Nessa daí Então a gente rachava Ficava na mesma Tá ligado Já que a gente queria trocar Aí ele falou assim Beleza Aí você só me volta 450 Como assim? Pois é Foi isso que ele disse Que eu voltava Só Só 450 Só 450 Pra ele Aí eu falei Cara Como assim volta 450 Ele Você viu o meu anúncio O meu anúncio Porque o meu monitor Tá 500 reais Mas cara O que aconteceu E não sei o que Pra troca Eu falei Cara Foi você que me procurou Eu não tava procurando Comprar o monitor Você me procurou E sem mencionar Mas tudo bem Deixei pra lá Foda-se Não deu certo Não deu certo Eu não vou ficar insistindo Eu não vou Ficar mendigando aí Pra esse cara Porque sim Tá ligado? Tô bem com o meu monitor Foi o que eu pensei Aí aquele cara da televisão Da resolução baixa Veio de novo Falar comigo Cara Eu tenho 900 reais comigo Você não vende o teu monitor Eu vou aí buscar agora Falou bem assim Eu falei Mano Não Eu não vou vender Porque eu não vou ficar sem monitor Até eu comprar outro E eu não quero vender por 900 reais Isso eu não falei pra ele Mas eu não queria vender por 900 reais O meu monitor Aí ele falou Putz É que eu queria muito Um ultrawide Não sei o que Não sei o que Aí eu pensei comigo Cara Esse cara tá parecendo Eu desesperado Sem dúvida O cara é tão desesperado Tão ansioso Quanto eu Pra esse tipo de coisa Aí eu falei pra ele assim Cara Faz o seguinte Você tem dinheiro E você tem essa tua televisão Se você conseguir vender a televisão Se você conseguir trocar por alguma coisa Ou pegar esse dinheiro E comprar Novamente Ou um monitor de 27 polegadas Ou mais Ou uma televisão de 32 polegadas Ou mais A gente faz negócio Você fica com o ultrawide E eu fico com a tela Nesse momento Eu tive um problema Com a gravação Pois é Foi um vídeo que corrompeu Mais pra frente Eu vou falar sobre isso Aí no Caixa Preta Mas eu quero continuar A história pra vocês aqui Falei pro cara Se você conseguir Você pega aquele monitor Traz pra cá Você fica com o meu ultrawide Que é o que você quer E eu fico com o monitor Que eu queria no início Esse cara Sem exagero nenhum Deve ter desistido De fechar negócio Umas 5 ou 6 vezes Durante essa negociação Porque esse brother Não queria baixar O preço do monitor Ele queria que fosse Pelo menos 1.300 pagos Esse brother Que queria fazer a compra Comigo Falou que um monitor Como o meu Na Kabum Tava custando Mil reais Mas ele não queria Esperar os 4 dias Que ele ia ter que esperar Pra entrega deles É óbvio Que ele não falou Sobre o preço de frete Que eles iam cobrar Pra entregar pra ele Mas enfim Várias vezes esse cara Foi desistindo da negociação Porque eu disse pra ele Que não tinha aquele dinheiro Pra voltar pra ele E que se ele quisesse Fazer esse negócio Ele ia ter que tirar Do bolso dele Ou achar um outro monitor Uma outra tela Enfim Mas ele cismou Que ia pegar aquela tela Pra mim E ficou teimando com o cara E isso foi durante Tipo a tarde e a noite É uma coisa que Eu entendo que ele seja ansioso Porque é uma coisa Que eu sempre faço Que ele Ele ficou o dia inteiro Nessa função Sabe Mandava mensagem pra mim Falava com o cara Tentava negociar com o cara Ele mandava mensagem pra mim Aí ele chegava a falar Cara Deixa pra lá Eu vou pegar esse monitor E você vai desistir Daí eu vou ficar com o que Eu não quero aqui Vou gastar dinheiro ainda E eu dessa vez Eu não tava fazendo Muita questão De fechar o negócio Sabe Porque como eu disse Eu tava bem com o meu monitor Eu não precisava Trocar de monitor Eu tava afim de trocar Mas cara Eu não precisava fazer Nenhum tipo de negócio Em que eu saísse em desvantagem Eu não ia fazer Tá ligado Aí depois o que eu falei pra ele Cara Eu posso te voltar 100 reais Nesse monitor É tudo que eu posso fazer E todas essas coisas Só aconteceram Inclusive Graças a uma ajuda Que o Otávio deu Esse mês aí Uma ajuda Digamos que extra E possibilitou Que eu mudasse Todas essas coisas aqui Que eu melhorasse Tanto o equipamento Enfim Depois eu falo sobre isso Aí mano Passou aquela noite toda Chegou a noite O cara falou pra mim Cara Eu vou lá buscar o monitor E me passe teu endereço Que talvez eu vá Direto Na tua casa A levar ele Aí eu fiquei em casa Tranquilo Passar o endereço pra ele Mas cara Deu quase meia noite Nada do cara Mandei mensagem pra ele O cara tava em casa Com o monitor E jogando PUBG nele A hora que ele me mandou A foto jogando PUBG Eu entendi porque Que ele queria tanto Um ultrawide Porque realmente Você tem vantagem Nesses tipos de jogos Por ter uma visão mais ampla Você consegue cobrir mais área Com o seu olho Sem precisar ficar virando câmera Mas aí ele disse Que ainda assim Ia trocar Porque naquele momento Eu já fiquei pensando Cara Ele gostou da tela E eu acho que ele vai querer ficar com ela Daí a troca melou Mas não Ele disse Que ia trazer no outro dia pra mim E trouxe no outro dia Como prometido No fim das contas O interessante disso Não é Não é toda a história da troca O interessante é Como as coisas aconteceram Pra que eu conseguisse Ficar com aquele primeiro monitor Que tinha aparecido pra mim Aquele primeiro Que tinha me interessado Eu achei incrível Porque assim Eu realmente me empolguei Depois que eu comecei a ver Análise E etc Eu tô com pouco espaço E disco Tá bom Não tava nem fazendo nada No PC Depois que eu vi Algumas análises Uns vídeos Sobre esse monitor Eu me empolguei Cara Eu falei Cara O monitor é legal mesmo Eu quero ele Aí quando eu fui fechar O negócio com o cara Não deu certo Eu falei Pô Chateado Eu queria aquele monitor Depois que eu me empolgo Com alguma coisa É foda Aí enfim Deixei pra lá E no fim das contas O mundo deu uma volta gigantesca O cara que trouxe o monitor Também fez uma volta gigantesca Porque ele morava no meio Ele morava em sítio cercado O monitor tava lá em Almirante Tamandaré Que dá tipo Uns 30km pra ele Ele voltou pra casa dele Veio pra mim Aqui é do outro lado também Que tipo uns 30km pra cá Só pra trazer esse monitor E me custou muito pouco No fim das contas Aquele negócio que eu falei Sobre diminuir o valor Do meu patrimônio Subiu Porque esse monitor É mais caro Que aquele ultrawide Então futuramente Se eu quiser trocar ele Por alguma outra tela Eu vou poder pegar Uma tela melhor Por exemplo Tá ligado O que eu não acho Que vai acontecer Porque eu tô bem satisfeito Com esse monitor Já tá quase um mês inteiro Aí que eu tô usando Já tem um bom tempo E eu gostei muito Gostei muito mesmo Desse monitor Não tenho o que reclamar dele Bom era isso Eu voltei aqui Só pra contar essa história Continuem aí com o vídeo Olha só quem tá aqui No meu colo gente É um safadão Eu tava olhando ele aqui E vendo O tamanho que tá esse gato Né Você não tá nem cabendo No meu colo direito mais Ele de fato gente Não tava cabendo Muito certinho Mas não Tá grandão ele Você tá grandão Deixa eu ir pra câmera Vai Tadinho do gato Pentelhando ele Ele só tava carente Tava aqui miando Encheando o saco Resolvi dar um pouco De carinho pra ele Eu tô aqui trabalhando Agora gente Editando Criando O meme Da live que renasce Pra toda vez que eu vim Bater a meta Dos 50 reais Na live Tá ficando bem legal Depois Bom Não tem nem por que Mostrar pra vocês aqui Porque vocês vão ver Na live né Pelo menos eu espero Que vejam Aí esse cara aqui Tava aqui do meu lado Tava miando De carente Porque eu peguei ele E ficou de boa Eu tô preocupado Com as gravações Na GoPro Porque eu acho Que o meu cartão De memória Tá bugado A última gravação Que eu fiz Que eu tava contando A história do monitor O vídeo ficou corrompido E eu não consegui Restaurar ele Ou seja Eu perdi E foi uma gravação grande E teve o outro vídeo Pequeno também Que fui pouco Corrompido Tipo de teste Assim Eu tô achando Que isso pode Ficar bem mais frequente Do que eu Do que eu penso Que vai Aí vai ser uma bosta Mas enfim Futuramente Vou ter que comprar Quer dizer Eu acho que Um futuro bem próximo Vou ter que comprar Algum cartão de memória Bom Pra não Ter dor de cabeça Com isso aqui Enfim gente Vou continuar Trabalhando Dá tchau pra eles Lá lá Tchau gente Que humano chato Né Lá Que humano chato Vocês viram só que da hora mano O timelapse que foi feito Aquilo foi basicamente Duas horas e meia de live Gravadas em timelapse Muito legal né Eu quero muito testar isso Com o ambiente Sabe O céu Principalmente Uma coisa que a gente Sempre vê por todo lugar Essas transições do céu Indo rápido Do dia Amanhecendo Anoitecendo E tal Eu até mesmo Já usei isso nos caixas pretas Já me perguntaram Como que eu fiz E eu já respondi Que Não fui eu que fiz Normalmente Essas são footage Footages Footages Que eu baixo Na internet Pra utilizar No caixas pretas Eu tava aqui Tô tentando arrumar Esse negócio ainda Eu não consegui renderizar Ele ainda Com transparência Pra usar Quer dizer Agora eu consegui renderizar Mas eu não consigo usar No OBS E tava ao mesmo tempo Assistindo uma live Do Rick Essa live dele Foi interessante Cara De ver Porque assim Ele só tava Editando um vídeo E na verdade É o que me interessa Porque Eu sou Sou fã do trampo dele Com a edição E Uma live inteira De ele Editando E conversando com a galera Tinha tipo 70 pessoas assistindo Então era pouco Dava pra conversar Com ele de boa E teve um momento Da live Que ele Ele tava contando Uma história lá E começou a chorar Se emocionou com a história Muito louco Foi uma live legal De ter assistido Como eu não precisava Me preocupar com Áudio nenhum Que eu tô fazendo Eu fiquei ouvindo A live dele Inclusive Ele me ajudou um pouco Aqui no negócio da edição Eu perguntei pra ele Pediu um conselho lá E ele me deu E deu certo O que ele falou Só que ele também Não sabia exatamente Como eu precisava fazer Então Bem que foi uma troca De informações Foi bem legal Bom dia gente E aí Tudo bom Seguinte Tá acontecendo uma coisa Muito estranha Com o meu PC Sacar só O uso das coisas Não tem nada Muito alto Aqui né Nada muito alto Certo Eu não sei a memória Porque o Premiere Tá aberto Com Um projeto Um pouco Extenso E tal Mas cara O meu PC Tá inutilizável Eu tô tentando Eu tô tentando Digitar aqui E eu não consigo Tô tentando Mexer no Facebook Agora mexeu Tá vendo Não sei o que é isso Porque não tem nada Usando os recursos Do computador E não é só o Facebook não O PC inteirinho Tá assim Pra mexer em qualquer coisa Essa semana Pra mim Tá indo Tá passando Preocupantemente Rápido Todos os dias Quando eu me ligo No horário Já o dia Já tá acabando Eu acho que tá na metade Eu não tô conseguindo De fato render muito Nas coisas que eu tô fazendo Tudo Tô tendo um progresso Muito lento Sabe Mas eu vou fazer o que né Tô tentando atualizar O meu Premiere Porque saíram Funções novas Pra ele Que vão ser muito úteis Pro meu trabalho Só que eu não tô conseguindo Porque o software Que atualiza ele Não tá identificando ele Como instalado Aconteceu algo horrível Gente Vocês não vão acreditar A cafeteira Não está funcionando Aquela hora Que vocês me viram Ligando aqui Colocando café Já Já deve fazer Tipo umas duas horas Já E daí eu vim ver Ah é verdade Meu café Como sempre esqueço né E nada tinha acontecido A água tava toda Dentro dela ainda Tá funcionando E eu acho que ela não tá esquentando Aqui ó Vou ter que desmontar ela Pra saber Mas eu não tenho queimado Isso aqui gente Porque senão Eu vou ter que Passar café No coador No coador é mais forte Entendeu Entendeu Eu ainda morro de medo De ficar perdendo Todas essas gravações Com a GoPro Por causa do meu Cartão de memória Cartão de memória Pode ser uma das parcelas Que estragou a minha câmera Que por sinal Eu nem mexi nela Tô dando um tempo Na minha cabeça Do estresse Da minha câmera Sabe Pra eu não ficar Pensando nisso direto Porque senão Eu acabo ficando Ficando chateado demais Então Antes que eu fique Melhor evitar pensar Ai não para de pingar água Nessa parada Nossa Eu nunca tinha visto Uma cafeteira por dentro Só que a sua Tá dando pra ver direito Mas O bagulho é meio louco Tá fazendo bastante falta Um tripé nessa câmera Então não parece Ter nada de errado aqui Esse aqui é o pior É uma afiação Bem seladinha Pra não ter problema Caso mole Tá ligado Interessante Ver isso aqui Não vou ficar me enrolando Nesse assunto De cafeteira Estragada Vou ficar fuçando ali Tentar passar o café Meu Deus O loco tá de novo Né Calma aí Tá todo mundo vendo Isso aí Sai de cima do teu irmão Seu tarata Tá duro pintinho Tá duro Tá duro pintinho Seu tarata Mereço mesmo né gente Voltando aqui Arrumei gente Me pergunta como Não faço ideia Basicamente o que eu fiz Foi abrir ela Fechei um pouquinho Os fios ali Tirar uma sujeirinha Que eu tinha E ligar de volta Mas funcionou Eu vou poder tomar café Isso montar a cafeteira Me fez pensar Se há um jeito De eu Burlar aquela tampa dela Pra caber mais água Sabe Porque assim A gente pode passar Mais café Ao mesmo tempo De uma vez só Vou voltar pro meu trabalho Aqui gente Já são quase Seis horas da tarde É sexta-feira Tá pior do que É estranho Nossa Mas é da hora Porque é mais amplo É tipo Você pode ficar Que assim Que pega nós dois Saúde Saúde Eu fiz esse negócio Aqui ó É de maracujá Eu acho De dentro do maracujá Tinha que ser maracujá Se ia pra pôr Dentro do maracujá Então Tá só nós dois Hoje aqui Sexta-feira Uhul Uhul Nossa Nossa Tá mó divertido Só pra registrar Não tô fazendo nada De mais Na verdade Isso aqui tem Maracujá Açúcar Um pouquinho de leite E conhaque Conhaque Peixe essa semana Dá vontade de tomar conhaque Ele foi e comprou Uma garrafa Não sei Vamos só Aqui na casa A gente mudou Pra eles verem Só que é diferente Gente Eu rodei Eu tirei o seu vaco De celular E coloquei as mesas Pra cá Pra ficar mais legal Sentar aqui mesmo Vem aqui Dar mais espaço Na cozinha Enfim Aí Eu levei lá pra meu closet O outro sofá Ficou legal lá Coloquei pra cá Aqui é mais fácil Pra sentar E trocar o boot E tal A calça Que o espelho Fica do lado de lá Então aqui Ficou mais legal De sentar Se arrumar Mas ficou confortávelzinho Também coloquei uma cortina aqui Não tinha sua cortina aqui E passei sua cortina pra cá Pra fechar Tipo Caso alguém esteja ali Mexendo no computador Ou daquele lado do parque Você só fecha aqui É golpe chá E se troca aqui Tipo Não precisa falar Ah, tá licença Sai do quarto Pra arrumar Não Precisa se arrumar Aqui de boca Continuar puxar É toda hora Eu gostei bastante Na real Vai pra cá E é isso aí Gente, é sexta-feira É meia-noite Pouquinho E tipo Nós estamos aí Tá ligado Em casa Nosso grande rolê Sextou Grande rolê da vida É, o rolê da vida Quando eu faço A idade assim Então eu mandei mensagem Para as pessoas Para saber o que estão fazendo Também Se tem Se a galera Tá no rolê Mandei mensagem Para bastante gente Tá todo mundo Em casa Ninguém conseguiu Com o rolê Hoje Então Aqui eu tinha a mesa Aqui só A única coisa que mudou Foi que o peixe Levou a mesa Lá pra dentro Pra levar mais espaço Aqui Esses sofás Eu não sei se eu contei Pra vocês Esses sofás Gente Esses sofás Eles estavam jogados Na rua É, aqui tem um condomínio Aqui do outro lado Aqui E daí um dos vizinhos Tá se desfazendo do sofá Da gente foi lá Correndo E eu O Hébit e o Salsa Pegou o sofá Desceu pra cá Pra colocar na garagem Mas foi a melhor ideia Que a gente teve Que é uma confortável Aqui Ficou Cara, eu fico de cara Porque essa casa Hoje em dia é completa Tem tudo o que a gente precisa Até mais do que a gente precisa E... Tá aí o Hébit aqui Tipo, sexta noite Eu chamo os amigos Ó, fala aí E tal Não tem ninguém Só eu É, o Everton A bebida E o silêncio eterno Uma casa enorme De um silêncio Com os gatos Aparentemente o peixe Está se sentindo solitário Não, capaz Eu não Fica registrado que o nosso Dequidificador ainda funciona Funciona melhor que o da minha mãe Inclusive ele está vazando Menos do que antes É, ele está se curando Eu acho que eles O que aconteceu com a lâmpada? Não tem, né? Que da hora o jeito Que filme desse Que ele pega toda a casa Tipo, o ângulo que pega Dá pra ver bem a casa Não está no modo Meu Deus, ele nasceu na cortina Ficou na mente Ficou na mente, né? Ficou na nossa casa É branca, velho Sou Super Mario Ficou na mente Falta álcool Sério? Eu sem ser reclamado Eu vou comprar Porque esse ficou mais forte Eu acho que eu estou Vindo uma alcoóla Quer que eu coloque mais? Eu gostaria Gente, hoje é dia das mães Inclusive, feliz dia das mães Pra você que está assistindo E a mãe E pra mãe de vocês Que estão assistindo também Como vocês sabem Eu não vivo com a minha mãe E ela mora um tanto Quanto longe daqui Na verdade É tipo, a cidade vizinha Mas é um tanto Quanto longe Mas Ela fez um post No Facebook Que queria Que eu fosse Tá ligado? Porque Enfim Resumindo Queria que eu fosse E eu vou ter que ir O problema é que hoje é domingo E pra eu ir de ônibus Pra lá É o inferno E assim Meu irmão Me ligou Era 11 e meia da manhã 11 e 40 Sei lá Falando que lá por duas horas Ia sair o almoço Que ia ser legal Se eu fosse Até eu levantar Me arrumar Ver o que eu ia fazer Já são 1 e pouco da tarde E eu estou 1 e 20 da tarde Eu estou em casa ainda Eu ia levar pelo menos 2 ou 3 horas Pra chegar lá Então eu tive que pedir um Uber Que está doendo O meu coração Tanto que eu vou ter que pagar Esse Uber Mas Fazer o que, né? Porque a gente tem que fazer As coisas pela mãe da gente Enfim Eu vou lá Vou levar vocês Sabe qual é a pior parte? É que o peixe também Vai pro meu lado A mãe dele mora lá pertinho Só que ele não vai agora Ele está dormindo ainda Tudo bom O seu filho Não, é o Jack Norris Ele é o Dia das Mães Obrigado Obrigado Ai, meu Deus Você já vai chorar É que o que é O que é É esse meninão aqui. Meu Deus, que saudade que eu tava desse cachorro, né? É, você também tá com saudade de mim, seu bobão. Ontem, gente, ele quase morreu, pelo que eu soube. Tava basicamente morto de verdade. Tiveram que levar pro veterinário e tal. Gastaram 300 reais em remédio pra ele. Mas tá bom já hoje. Ontem não conseguia ficar de pé, nem abrir o olho direito. Mas minha mãe disse que tinha que derramar água na boca dele assim do lado, pra ele poder beber, senão ele não conseguia. E aí, tá com ciúme? Eu sempre tive essa facilidade pra criar vínculo com animais. Eu não sei o que acontece. Geralmente gatos não é tão fácil assim, não. Mas ultimamente eu acho que pela vivência com os gatos lá em casa, eles aprenderam a me amar. Cara, eu sempre achei muito bonita a vista daqui de cima. Com a GoPro eu vou tentar mostrar pra vocês. A GoPro ensina um captura direitinho. A vista aqui, infelizmente, tem do outro lado lá também, que é a mais bonita. Dá pra ver quase a cidade inteira. Já mostrei em Caixa Preta, mas eu digo isso pra galera que nunca viu. Eu tô com uma preguiça gigantesca de ir pra casa, gente. Vocês não fazem a menor ideia. Música Música Esse é o terminal de São José dos Minhais. É o Alfonso Pena, na verdade, não é o de São José dos Minhais. Desde que eu sou criança, eu tenho um certo problema de náuseas no ônibus. E... nossa, eu tô mal enjoadão, velho. Que horror. Música 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 Eu tô só me perguntando por que o meu PC tá ligado ainda, eu esqueci de desligar ele quando sair, que burro. O que foi? O que que foi? Você dava um calentinho? Hum? Que hora que você comeu, faz tempo, né? E aí, Thorzinho? Tudo bom? Não dá nem pra ver ele na câmera. Provação pra eles aqui. Realmente em casa, gente. Posso tirar essa roupa, ficar nu e descansar um pouco agora. Os vizinhos estão na maior festa ali, velho. Desculpa para ele. Mas a gente estáz metendo isso. Toma! 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 Meu Deus do céu, esses gatos, velho. Verdade de vocês, né? Essa coisa vem fazer o inferno na cabeça de vocês. Vocês viram isso? Como que esses gatos não vão ficar muito loucos, mano? São, sei lá, 4 horas da manhã agora. Eu tava quase dormindo, deitado na cama lá. Aquela gata lá, a gente chama ela de putinha. Por isso mesmo. Na verdade não era por esse motivo, mas agora ela tá fazendo mais jus aí no apelido. Ela vem aí, nossa, zucrina a mente dos gatos, coitado. Não sei nem onde tá o Loki agora. Ô, Loki, ela ferve na tua cabeça, né, mano? Tadinho, tadinho do nosso gatinho bonitinho. Não estupre o seu irmão por causa dela, hein? Dizia pra todo mundo que me amava. Tá rolando o gato bullying aqui, gente. O que você tá fazendo com os gatos, peixe? Nada. Nada? É simples. Eu vou colocar quietinho. Eu vou colocar esse plastiquinho na pata do gato. Aí ele perde a sensibilidade de onde ele tá pisando. Agora você coloca o gato no chão e o plastiquinho na pata. Aí ele sai assim, ó. Com vocês, o gato Shuli. Mostra pra essas pessoas como se chuta no karatê, Loki. Ele já deu uma madura, já. Eu tô passando fora. Eu tô se isolando, tipo, só ele perde a sensibilidade de onde ele tá. Eu vou embora dessa casa. A casa tá fugindo da gente. Tadinho, tira essa foto. Eu tô na pata de empilho. E você, Thor? Você tá gostando? Por que você não coloca uma meinha também? Essa aqui é a famosa meinha de motoboy. Ele quase não gosta também, né? Tão zoando ele e ele tá bem de boa. Essa aqui é a meinha de motoboy, ó. Quando você não tem a bota de chuva... Você viu, gente? Não é bullying quando ele aceita a brincadeira. Vocês estão vendo aí. Luva na pata do gato. Teste 2. Pata dianteira direita. Pronto, vamos para o teste. Vamos fazer a primeira reação. Ele virou um boxeador. Esquerda direita, esquerda direita. Ele tá dando alto descruzado, meu. Olá. Pobre gato. Vou deixar você aí fazendo bullying. Com o pobre gato. Que graça? Pague o aluguel. Pague o aluguel. É o que acontece nessa casa às 4 de 31 da manhã. A gente acha que a gente dorme nesse horário? Que é o horário que as pessoas normalmente dormem. Não, a gente tá fazendo isso. Bullying com o gato. Coitado. Eu tô aqui mexendo numa música. Eu tô gravando. E vocês vão ouvir ela em breve. No Cachapreta mesmo eu vou colocar ela. Tá bem legal a música. Não dá pra eu ver porque tá ali. Mas tá bem legal. Eu preciso aprender a tocar o solo dela. É só isso que falta. Aí eu mostro a música pra vocês aqui. E você que tá assistindo Cachapreta. Se você gosta dessas músicas que eu toco. Mesmo que eu ache que a maioria acabe não gostando. Eu sei que muitos elogiam. Pelo menos é um conteúdo diferente pra eu inserir no Cachapreta sempre. Então, eu tenho um canal de covers. Não sei se vocês sabem. Mas eu tenho um canal pra isso. Então se inscrevam lá. Eu sempre deixo na home do canal aí. Naquela lista de canais parceiros. Sabe? Sempre tem o meu canal de gameplay. E o canal de música lá. Eu sempre faço esses vídeos. Gravo essas músicas. Pra postar lá. Acabo postando alguma coisa ou outra no Cachapreta. Mas é sempre pra lá. E não é tudo que eu posto aqui. Então, já sabem. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não sei onde foi parar o trecho. O vídeo gravado. Depois desse. Que eu parei agora. Porque o próximo vídeo que eu tenho pra editar. Eu já tô no meio do próximo assunto. Que eu ia falar pra vocês. O que eu disse é basicamente. Que no dia seguinte. Eu vou levar a minha placa de captura. Pra um brother que vai comprar ela. E por que entregar a placa de captura? Por que? Por que eu vou vender? Porque na verdade. Eu vou pegar outra placa de captura. Não deve estar me pegando. Tá muito baixo. Agora deve estar pegando. Então. Porque o plano é pegar uma outra placa de captura. Por que? São dois motivos principais. Primeiro. É o delay. Essa placa aqui. Pra transferir os dados pro PC. Até chegar no OBS. Tem um delay de um segundo. Mais ou menos. Por ser uma placa USB 2.0. E não 3.0. Isso não me atrapalha tanto. Assim. Mesmo que seja um empecilho pra certas coisas. Certas coisas que eu acho. Que seriam muito mais práticas. Se esse delay não existisse. Ou como algumas coisas. Algum de vocês já devem ter notado nas lives. Que as vezes eu reajo a algo no jogo. Antes dele acontecer. Tipo um segundo antes dele acontecer. E é por causa do delay da placa. Então esse é o primeiro motivo. É meio bobo. Mas é um dos motivos. Mas o motivo mais forte. É que a outra placa faz 60 FPS. Essa aqui. Na teoria. Faz 720 e 60 FPS. Mas eu só consigo fazer isso no OBS Classic. Só. No clássico. No OBS Studio. Que é o que eu uso. Eu não consigo. E o 720p dela é bem ruim. Bem ruim mesmo. Então tem que ser 1080p. 30 FPS. E tem muito jogo que eu tenho jogado. Por exemplo. As Uncharted. Estão todos em 60 FPS. Dark Souls Remastered. Eu vou pegar de graça para o PS4. E eu preciso comprar no PC. Por quê? Porque a minha placa de captura não pega 60 FPS do PS4. E até porque no PC vai vir cheio de mods no futuro. Então eu quero ter no PC. Mas enfim. O maior motivo de querer trocar. É justamente pelo 60 FPS. Para eu poder fazer live. E gravar gameplays. Em 60 FPS. Porque tem jogo que. Cara. Faz muita diferença estar em 60. Mas enfim. Vamos ver. Vendendo essa placa aqui. Eu vou ficar sem. Até conseguir comprar outra. Porque eu preciso vender ela. Para ter dinheiro para comprar outra. E eu também. Preciso encontrar uma que esteja mais barata. Esperar frete. Esse tipo de coisa. Enfim. Depois que eu vender. Estiver com o dinheiro na mão. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Bom. Agora eu tenho um vídeo para gravar ainda. Eu vou deixar para editar esse vídeo. Ou amanhã. Só vou gravar ele agora. E vou ver. Tá bom? Tchau. Fala galera. Suave? Não. Não é o Everton Rosa. Ele está lá. De mim quem passou o café de novo e esqueceu de mim. Eu falei. Meu Deus do céu. Toda vez eu faço isso. Sim. Ele sempre faz isso. Ele sempre passa o café e fica ali. Eu fico gritando. Ah. O café está pronto. Duas horas depois. O café já está frio. Às vezes eu faço isso em live. Eles sabem. Termina a live e fala. Nossa. Coloquei café para passar. E esqueci. Bom. A gente está indo agora. Fazer um bate e volta. Lá no Cabral. Para buscar. Para levar. Na verdade. A placa de captura. E mais tarde. Para comprar outra placa de captura. Para melhorar. Sempre a qualidade do troco. Digam mais informações sobre o... Sobre a placa de... A troca da placa de captura. Eu já... Eu já falei. Mas interessante que a outra. Eu não vou poder... Não vou precisar ir para os carros. O cara vai trazer aqui para mim. Esse é o Matheus. Dá um um aí Matheus. Daí galera. Barbeiro aí da via. Não é requisito que ele bate o carro. Barbeiro mesmo. Ele tem uma barbearia. Fica afrontando. Não fique tímido na frente das câmeras. Meu jovem. Só vai para o YouTube. Só para umas 35 mil pessoas assistirem. É. Não tem nada. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure. The trail you're looking at. I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now This guitar right here do you still remember how I played for you, I was crappy but you sang a long hand I thought you knew I could die to keep you near We've got a ball in the tent, it's fine A gente está no post de gasolina, não deixe de estudar na reserva com o chino da moto Eu estou quase sem espaço com cartão de memória para gravar Eu tenho tipo 4 minutos de vídeo, 4 minutos de vídeo para fazer Se passar disso vai encher o cartão de memória Então eu tenho que economizar essas partes que eu filmo Tem que resumir bastante esse rolê Mas vai ser coisa rápida, na hora que eu voltar eu esvazio o cartão e volto para lá Então gente, a placa está vendida, estou com o dinheiro aqui E aconteceu uma coisa incrível quando a gente estava vindo para cá Graças ao meu olho de águia Tem o olho e tem o bico também É, isso é uma ave completa No final estava fechado, os carros estavam todos parados e eu estava indo pelo corredor Eu vi que um carro no meio do corredor, não era nem lá no final do saleiro Eu estava com a porta meio aberta Eu vou parar para avisar, porque como eu sou motoqueiro também Às vezes a porta do carro abre e pega no motoqueiro Daí eu parei de boa, falei Falei, ô senhor, essa porta traseira aqui está aberta Aí quando eu olhei na frente do carro, um celular Na capinha, um Samsung J5 Aí eu falei, Everton Ali, eu disse Agora eu desceu rápido Eu catou o celular, já voltei Mas foi muito rápido Eu parei só para avisar o cara Que a porta dele estava aberta Eu não tinha nada a ver com ele o celular O celular estava no meio da pista Provavelmente foi alguém de moto que perdeu também Mas daí eu achei um J5 ali Marcando Pronto gente, chegamos em casa já E eu não vou conseguir pegar a placa de captura nova hoje Porque já cheguei meio tarde aqui Eu liguei lá pro cara e ele disse que o motoboy não entregava mais nesse horário Então infelizmente não vai rolar hoje Vai ser amanhã, de manhã provavelmente eles vão me trazer aqui Bom, enfim é isso Não vou ficar falando que eu não tenho mais espaço na câmera pra filmar Eu vou esvaziar o cartão de memória e qualquer coisa eu volto a falar com vocês depois Tchau Quero expressar pra vocês a minha indignação hoje Esses 6 dias atrás eu comprei o mousepad Eu acho que eu falei pra vocês que eu tinha comprado o mousepad pra pôr aqui Esse mousepad era pra eu ter chego hoje Afinal de contas ele já tava vindo de Curitiba Acontece que eu acordei agora de manhã com os caras do CEDEX batendo palma aqui em casa Assim que eu ouvi as palmas eu acordei por sabendo que eles podiam estar aí Levantei, inclusive tava bem mais cedo do horário que costumam chegar aí Levantei e fui correndo pra lá A hora que eu cheguei na porta o cara já tava sentando na van pra ir embora Acontece que ele me viu, olhou pra mim, fingiu que não viu e vazou Eram dois caras dentro da van E aí eu saí, abri o portão, fui lá no meio da rua A van tava antes da esquina ainda, vocês sabem como a casa fica perto da esquina A van tava antes da esquina e os caras não pararam, eles foram embora Eu só tô me perguntando o que será que eles ganham fazendo isso, tá ligado? Tipo, não tem vantagem nenhuma pra eles em não entregar a mercadoria Ela tá ali, é só... Eles tão tipo na frente da minha casa, é só pegar a parada, entregar e ir embora Agora eles vão ter que vir aqui de volta E o interessante é que se não virem, pelo menos eu tenho câmera em casa pra provar o que eles fizeram Aí qualquer coisa o mousepad de 30 reais vai me render uma boa grana aí num processo judicial E sobre a placa de captura Agora eu tô esperando o cara trazer aqui, vai ser um motoboy que vai trazer pra mim Mas só falta ele trazer mesmo Já tá comprado, já tá pago É isso aí, só esperar chegar Do jeito que eu tô hoje, mano, é capaz de ele chegar aqui com a placa queimada dentro do... Eu tô estressado hoje, mano Olha só, não foi só por causa disso Aconteceu esse lance aí da... dos correios Aí eu fui excluir o anúncio da OLX, já que eu vendi a minha placa de captura ontem Eu fui excluir o anúncio da OLX da placa de vídeo... da placa de captura antiga Aí na hora de excluir fica dando erro do sistema, eu não consigo excluir Aí eu tava pelo Facebook antes de, né, de pagar a placa de captura Eu fui dar mais uma última pesquisada Mercado Livre, OLX, Facebook Do jeito que eu tava pesquisando antes Aí eu encontrei um anúncio no Facebook por um acaso Que tava completamente errado O cara tava vendendo a foto de uma coisa com o título de outra E tipo, deu pra ver que era na má intenção, sabe? Enfim, não vou entrar em detalhes disso Aí eu pensei, vou denunciar essa publicação, afinal de contas o cara tá... Tipo, contra a lei aqui, tá ligado? E alguém pode cair nesse golpe Aí eu fui lá em denunciar a publicação Aí eu informei Tipo, o produto não coincide com a imagem Blá, blá, blá Aí eu dei um avançar no Facebook e disse assim O que você pode fazer? Daí tinha uma opção Bloquear fulano É só isso que eu posso fazer O cara tá tentando passar o golpe em todo mundo Eu identifiquei o golpe Eu tentei comunicar a plataforma disso Eu posso bloquear ele Tipo, como quem me diz Ah, você não quer cair no golpe? Bloqueia ele aí Pelo menos assim você não vê Tô frustrado, gente Tô frustrado E agora o MC Livinho tá fazendo um funk Com a prelude do Final Fantasy de fundo Que mundo foi esse que eu acordei, gente? Jesus amado Tá tudo errado Chegou, gente Pensei que não ia chegar esse negócio Meu Deus do céu, eu já tava com medo Eu vou abrir aqui a caixinha Pra ver o que tem dentro Peixe, o que você tá fazendo? Você podia me ajudar aqui Só segurar a câmera pra mim Você que tá mexendo Nossa, vai ser muito divertido Se eu abrir e tiver tipo uma Barbie Tá ligado? Barbie princesa do inverno Do inferno Você abre a caixa, tem uma caixa Aí você abre a caixa, tem outra caixa Aí dentro da caixa Tem outra caixa Dentro da caixa Viu uma caixa Meu Deus, o bagulho não abre Tem mais papel embaixo do papel Ah, aí sim Primeira coisa da Razer Que eu compro na minha vida Olá amigo Primeiramente agradecemos sua compra Esperamos que nossos serviços Tenham superado suas expectativas Gostaríamos de saber Se a sua mercadoria chegou conforme o combinado Pois é muito importante para... O que interessa, né? Gostoso, né? Esquece em paz, sol Esquece em paz, Dick's Sol Dos Jogos Mortais O que... Aplace em paz, sol Aplace em paz, sol Verdade Faz só o Dick, sol Jogos Mortais Peletinho aqui agora O Razer Tá me chamando de amigo também? Não Não, policia Foda-se Parabéns Não há como voltar Não é como voltar, já era. Comprou essa porra aí, agora se vira. Eu acho legal, mano, que essas marcas que elas cobram mais, né? Elas podem abusar um pouco mais de, tipo, embalagem, essas coisas. Vem os bagulho bonitinho, né? Ó, manualzinho coloridinho. Adesivos. Que da hora. Eu posso colar no meu carro, quando eu tiver um carro. Daí ele vai valer o dobro. Olha que bonitinho que vem os cabos dentro. Os cabos achei da hora, gente. Tudo organizadinho. É elegante mesmo. Que áudio. Componente. Que é um HDMI pra mini HDMI. Pô, legal. Eu acho que é justamente o que encaixa do lado da... Olha aí do lado da GoPro. Esse aqui é mais parecido com o do... Esse mini HDMI. É maiorzinho, né? É mais parecido com o do MP4, né? Tá ligado? USB. Que é? Que vai no PC. E um HDMI normal. Quero saber pra que é esse aqui. Ah, não. Esse aqui é outra coisa, ó. Esse aqui é o que encaixa, tipo, no Play 2. Tá ligado? Olha só. Tem uma placa pra você de pé. É escrito placa. Eu não vejo a placa, mas olha aí. Tá escrito placa. Bonitinho. Parece tipo um HD externo. Tem uma logo em cima. Olha o bonitinho. Aqui é emborrachado, mas corrego. Quanto que pede, mais ou menos? Ah, é levinho. Chega a ter 100 gramas, né? Chega. Meio 100 e pouquinho. É. Tá levinho. Bom, eu vou ligar ela, daí eu mostro pra vocês funcionando já. Pronto, gente. Tá ligado aqui. Tá aqui no OBS. Tudo bonitinho. 60 fps, 1080p. E o mais legal de tudo... Segunda coisa mais legal de tudo é isso, ó. Tão vendo, ó. Não tem delay. O jogo que eu tô recebendo na televisão é o mesmo que eu tô recebendo no OBS. Na outra tinha um delay bem grande. E é a primeira vez que eu tô vendo o God of War em 60 fps também. Porque eu joguei ele todo a 30, né? Priorizando resolução. Quando eu ia transmitir em 60, eu preferi jogar ele em 30 também. Mas agora vendo o jogo em 60, é bem diferente, hein? O jogo bonito. Puta que pariu. Tô muito puto ainda com o negócio dos correios, de terem me trollado. Mas eu acho que amanhã eles entregam. Vou ficar mais esperto ainda amanhã. Porque hoje eles passaram mais cedo do que o horário que eles costumam passar. Então eu vou ficar esperto quanto a isso amanhã. E é isso aí. Hoje eu tô preguiçoso, cara. Tô bem preguiçoso. Agora são 5 horas da tarde. Eu acho que o que eu vou fazer é, sei lá, deitar e assistir alguma coisa. E esperar o horário da live à noite. Além de eu estar preguiçoso, eu tô estressado, né? Com esses caralhos. Eu tenho uma mania de pôr o dedo em cima do microfone. Além de eu estar preguiçoso, eu tô estressado com esses caralhos que rolaram. Então eu tô de uma coisa na outra. Eu tô de saco cheio. Eu não quero fazer nada na minha vida. Uma dúvida que eu tenho desde que comprei esse microfone. E vocês viram essa dúvida, na verdade. Se eu uso ele assim ou se eu uso ele assim. Pro som em si não faz muita diferença. Mas eu acho que ele fica mais bonito com a espuma. Porque ele fica mais encorpado. Eu também tenho essa aqui. Mas eu acho que fica muita bagunça. Preto e vermelho. Preto e vermelho e dourado. Meu Deus do céu. É. Acho que fica muito baiana. Esse aqui é mais legal, né? Bom, é isso, gente. Não tem mais o que falar. Tchau. Hoje eu acordei bem cedo pra esperar os caras no correio. Hoje eles não fogem. O aplicativo já tá dizendo que o objeto já saiu pra entrega de volta. Então, em qualquer momento eles podem aparecer aqui. Ontem eram 10h40 quando apareceram aqui. Agora já são 10h25. Já tô acordado há um tempo esperando. Não sei se vão aparecer agora 10h e pouco. Ou se vão aparecer 11h e pouco. Quase meio dia. Mas eu tô esperto aqui. Sá de zai. E eu tô morrendo de sono. Porque eu não queria ter acordado até o céu. Ai. É isso aí. Vamos esperar chegar. Ai, ai. Eu tinha que ter visto agora, gente. Vocês precisavam ter visto. Eu me sinto muito bem com o que aconteceu agora. Como eu disse, tava aqui, né? Esperando de prontidão o carteiro chegar. Porque dessa vez eles não iam escapar. Chegou. Já colei lá. Peguei o negócio assinando. O carteiro mandou assim. Ah, então nós viemos aqui ontem e o senhor não estava, né? Era um carteiro mais velho. Não era o que vivia trazendo aqui. O que sempre traz aqui tava, eu acho que, arrumando as coisas dentro do carro. Deve ter alguma coisa de errado acontecendo por ter dois entregando as coisas. Mas, enfim. Ai, ele falou isso. Ah, viemos aqui ontem e o senhor não estava, né? Daí eu falei, pois é, né? Vocês não ficaram nem 10 segundos aqui na frente. Daí ele só respondeu assim. Três minutos, senhor. Daí eu fiz assim, tá ligado? Eu coloquei a cara pra fora do portão. Fiz assim. Tem câmera. Daí ele. Ah. Mano, a cara do maluco foi impagável. Que delícia. Já tô satisfeito, já. Cá está. Vou abrir toda essa novela por causa desse negócio aqui, cara. Não tem nada demais, tá ligado? É só um mousepad grande. Vou abrir ele. Tá aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tem umas estampas aqui atrás. Tem uma da Assassin's Creed. Esse do lobo aqui tá bem bonito. Ó, tem umas estampas que eles já têm aqui. Ó, essa aqui tá bem bonita mesmo. Pena que eu não tinha. Eu fui pegar o Street Fighter. Tá legal essa do Street Fighter também. Esse aqui é legalzinho. Do lobo tá mais legal do que esse do leão, hein? O meu é esse aqui, ó. Uma vez. Eita, porra, que é grande mesmo. Peraí, ó. Esse aqui. Não, tecido gostosinho. Agora vai ser um problema se eu derrubar café em cima disso aí, né? Vou se livrar desse negócio aqui. E agora vou pôr o mousepad aqui. Porque eu não sei como que vai caber aqui, mas eu tenho que pôr. Ele meio que cabe só a metade aqui, velho. O que que eu faço? Ficou sombrando uma cara de mousepad. Bom, vou descobrir como que eu vou fazer aqui. Mas tecnicamente é isso. Cabe as duas paradas aqui. E realmente faz uma certa diferença pra mexer no mouse. Que ele mexe bem mais suave. E mexe bem. Bom, vou ver aqui o que eu faço. Gente, eu estou fritando frangos. Saca só. Olha os frangos fritando. Foda que eu vou filmar o bagulho e faço sombra em cima dele. Mas enfim, ó. O que acontece? Tem um bagulho aqui em Curitiba, não sei. Deve ter em outros lugares do Brasil também. Chama frango americano. Os caras vendem frango no balde. Tipo o que a gente vê em filme americano, assim. Mas eu acho que se chama frango americano. E eu tava com muita vontade de comer esse frango faz um tempo. Aí, no fim das contas, Tô tentando um jeito de fazer em casa. Até que fica parecido. Daí hoje o peixe deixou temperando o bagulho aqui, ó. Enquanto eu tentava fazer a minha live hoje, o peixe deixou o frango de molho aí temperando. E agora eu tô fritando ele. Empanadinho, bonitinho. Vai ficar gostoso. Demora pra fritar. Puta que pariu. Então, gente, eu estou tendo um problema que tá me desanimando. Um tanto quanto bastante hoje. Eu fiz uma live de Dark Souls 3 com o OP no PS4. E a live tava bem legal. Foi a primeira vez que eu usei a placa de captura. Nem vi ainda como que ficou a imagem da live. Mas pelo que eu vi, certo momento da live tava muito pixelado por algum motivo que eu não sei qual. Mas esse não é o pior dos problemas. Uma coisa que tem acontecido com bastante frequência durante as lives é o bitrate delas. Ou seja, a quantidade de dados que o OBS envia via upload oscila demais. Tipo, eu limito ele a 3 mil. Ele consegue subir pra 5 mil e descer pra 40. Então não tem uma média, sabe, de... Ele não mantém nos 3 mil mesmo, estando regulado pra parar nos 3 mil e ser constante em 3 mil. Então essa oscilação toda faz com que a live comece a travar pra todo mundo. E fica inassistível. Simplesmente não tem como. E hoje a live tava desse jeito. Assim como várias outras. Como semana passada na live do Bloodborne eu também tive que parar justamente por isso. E simplesmente eu não encontro uma solução pra isso. Nesse momento... Nesse exato momento eu estou fazendo um teste. Esse é o OBS do Streamlabs. O Streamlabs lançou esse OBS aqui pra facilitar a vida da galera. Porque tem mais funções aqui. E nesse momento eu estou fazendo um teste. Só deixei a câmera girando pra, né, pra ficar trocando de imagem o tempo todo. Pra sim tá enviando os bitrates que normalmente enviaria. Então aqui eu tenho esse tanto aqui, ó, de frame dropado. Mas isso não foi porque dropou agora. Isso foi uma hora que eu abri dois vídeos em Full HD no PC. E eles começaram a sugar o processamento do CPU. Então o CPU não tava aguentando. Por isso que dropou aqueles 303 frames. Mas, cara, já faz quase uma hora que esse teste de live stream tá rolando aí. Eu joguei um pouco, fiz várias coisas no jogo. E agora eu deixei no automático girando ali a parada. E não tive nenhum frame dropado. Se eu abrir uma live, o bagulho começa a dropar. Impressionante. Quando eu tô testando, não tem problema. Como que eu vou resolver um problema que eu não consigo testar? Se a solução tá funcionando. Complica, mano. E esse problema em si tem me desanimado tanto, cara. Vocês não fazem ideia. É complicado. Mas eu tô tentando, né? Eu tô tentando fazer o bagulho dar certo. A gente faz o que dá na medida do possível. Eu sei que dá uma desanimada, cara. Aí eu vejo cada vez menos gente que tá assistindo as lives. Essa meta aqui, ela parece estar subindo. E ela tá, de fato, subindo de vez em quando. Mas ela só tá subindo por causa dos padrinhos. Que olham e pensam. Vou ajudar mais. Porque já é uma galera que ajuda todos os meses. E essa galera não devia tá se preocupando em preencher mais ainda essa meta. Mas o restante das pessoas que tão assistindo, como eu temia mês passado. Simplesmente tão cagando pra isso, cara. É uma parada que tem, de certa forma, me desanimado até mesmo com o canal em si. Que eu sempre elogiei muito o público que assistia, que acompanhava o canal. Eu sempre fui muito grato a toda ajuda que todo mundo sempre deu pro canal. A galera ser fiel, a galera vestir a camisa, sabe? E gostar de ajudar. E ainda existe muita gente assim. Mas eu tenho sentido uma certa indiferença, sabe? Das pessoas que acompanham o canal. Isso vem de detalhes, sabe? Como... Gente, assistam live na Twitch. Ninguém vai. Gente, se inscrevam no canal de gameplay. Tinha 90 pessoas assistindo. Não, tinha cento e poucas pessoas assistindo. Duas pessoas se inscreveram. Quantas pessoas foram pra Twitch? Umas duas também. Eu ultimamente não tenho podido mais. Eu não posso mais contar com a maior parte das pessoas que me assistem. Isso é meio ruim. Eu não sei se isso é comum, se isso é normal também. E eu fiquei pensando hoje à tarde que... E aliás, esse pensamento me fez pensar que... Tá na hora de eu gravar o capo de bro. Continuação daquele de por que youtubers grandes não ajudam os pequenos. Que eu fiz lá quando tava com 3 mil inscritos. E hoje em dia eu disse que se o canal crescesse... Naquele vídeo eu disse que se o canal crescesse eu ia voltar e fazer um outro vídeo pra dizer qual é a minha perspectiva no futuro. Eu acho que tá na hora de eu fazer outro vídeo daquele. Pra no futuro, quem sabe eu fazer mais um. Mas hoje eu tava pensando uma coisa em relação a youtubers grandes com o público. Que tem bastante gente que reclama que tal youtuber não interage com o público. Me elogia porque eu dou bastante atenção pra galera que me assiste. Que isso não deve mudar nunca e tal. Aí hoje eu tava pensando... Será que essa galera maior, assim, que às vezes não dá muita atenção, não interage tanto... Já não acabou passando por uma situação assim? Porque isso meio que, de certa forma, pode calejar a pessoa, sabe? Querendo ou não, nós como criadores de conteúdo, a gente tá todos os dias... Dia e noite pensando e fazendo coisas... Pra que vocês possam ter vídeos legais pra assistir, sabe? Pra que vocês tenham um entretenimento legal. Que vocês se divirtam junto com a gente fazendo. E às vezes, por exemplo, pedir um like e a galera não dá. Pedir um compartilhamento e ninguém compartilhar. Pedir, ah, se inscrevam no tal canal porque vocês vão me ajudar. E ninguém se inscrever. Quando eu digo ninguém é entre aspas, né? Porque são poucos. Dizer, gente, vão pra Twitch. Porque eu preciso que vocês vão pra lá. Porque eu preciso ter bastante gente assistindo pra conseguir a parceria e tal. Vocês vão me ajudar bastante. E, mano, todo mundo cagar pra isso, tá ligado? Os caras cagam pra isso. Isso magoa bastante, cara. Porque, no fim das contas, acaba deixando aquela impressão de que... Eu tô fazendo as paradas pra ninguém. Porque se uma coisa simples, assim, que simplesmente não vai custar nada de ninguém. As pessoas não têm vontade de fazer. Eu fico pensando, por que eu tô fazendo, tá ligado? É engraçado, né? O contraste. Mês passado eu chorei. Eu tava agradecendo por existir o canal. Por tudo que vocês já fizeram por mim. E tudo mais. E esse mês eu tô meio que reclamando. Eu tô desabafando, na verdade. Não é uma reclamação, mas é bom criar uma consciência disso, sabe? Que o quão importantes são essas coisinhas que, muitas vezes, a gente acaba se negando a fazer, sabe? Coisa boba, que não custava nada. Mas que pode mudar bastante na vida de outra pessoa. Então, sei lá. Eu tenho visto a meta parada, porque ninguém ajuda. Eu tenho visto a Twitch, as lives em si, cada vez diminuindo o público. A galera não ajuda. Eu tô fazendo em duas plataformas ao mesmo tempo. Cuidando de dois chats ao mesmo tempo. Pedindo pra galera ir pra Twitch, pra assistir as lives lá. E ninguém vai. E eu sei que se eu parar de fazer simultâneo, a galera para de assistir as minhas lives e não vai pra Twitch. Enfim, se você fica pensando demais nessas coisas, o caminho, aonde fecha o caminho, o ponto final, digamos, sempre vai levar a gente pra desistência. Se eu não tivesse algumas pessoas que eu sei, que acreditam muito no canal, que investem no canal, sabe? Principalmente os padrinhos, se não tivesse essa galera. Esse era um momento em que eu ia largar a mão de tudo. Porque não é muito motivador, sabe? Enfim, chega de falar. Eu vou continuar meus testes. Olha aí, ó. Nenhum frame perdido. Agora eu começo a fazer live aí pra ver se eu não perco. Tchau. Eu tô aqui numa grande dúvida, gente. Assim. Eu tô pensando em fazer isso. Colocar o teclado e mouse aqui em cima. Deixar os monitores mais pra trás. Que tem espaço mais pra trás lá. Eliminar essa parte que fica aqui, sabe? O grande problema é que são quatro e meia da manhã. E eu tô um tanto cansado. Só que eu sei que se eu acordar amanhã, eu já não vou ter mais essa vontade de fazer isso. Aí eu tô aqui olhando, pensando se vale a pena, mas eu acho que eu vou dormir. E amanhã fazer isso. Porque assim, não é nem o fato de mexer na mesa. Só o lance de desmontar tudo e montar de volta já leva um bom tempo. Eu acho que eu vou dormir. Amanhã eu faço. Qual é o teu personagem lá? É que eu tô achando tão fofo. Filha da puta. Gente, eu ganhei uma maçã do amor hoje pra Thaís. O peixe também ganhou um. Fica dando maçã do amor pro peixe aí. Dá maçã do amor pro amor. E eu fiquei pensando agora se isso aqui se chama maçã do amor, tipo, em toda parte. Tem cara de coisa que... Eu acho que você está com azar. Ah, eu estou com azar. Não me laço com ele. Segura aí. A Thaís disse que acho que está com gripe. Ela está bugada. Pois é, quando é rinite, eu não ataco assim, tipo, o dia inteiro. O que significa que eu vou passar o fim de semana inteirinho de boa e segunda-feira eu vou estar mausas. Não, sou só uma chá de gengibre. Foi uma amiga da Thaís que fez. Está mais gostosa do que as que eu costumo comer por aí. Ninguém costuma comer por aí. Mas as que eu já comi na vida. Porque normalmente é muito duro, você não consegue morder. Nossa, eu amei. E ela com medo achando que eu não assisti acertado o pão. Está perfeito. Manda uma mensagem pra ela. Abra aí, Eric. Eu estou com a mão do amor. Está tudo bem aí, Loki? O que está acontecendo? Choveu e você não está conseguindo entrar? Oxe, e agora? O que eu faço? Está trancado. Vem, entra. Ele está de copo. Bundão do caralho. Vem cá. Tem molhado todo mundo. Vem cá, gente. Vai lá, vai dar rolê lá na rua, lá, o idiota. Melhor de tudo, gente, é que agora há pouco eu fui fechar o portão lá. Estava aberto, estancarado o portão. Eu fui fechar ele, aí a Thaisa tranca, aí eu procurei o Loki e falei, ah, Loki está na rua. Eu fui olhar e ele estava em cima do muro do vizinho, me olhando, com uma cara de medo, assim, sabe? Ah, meu Deus, eles me descobriram aqui fora. Agora que começou a chover forte, a gente estava assistindo o filme e eu falei, não, vou dar uma olhada, ver se o Loki não tem... O gato pendurado no portão. Muito bom. Bom, a gente está assistindo o filme agora, gente. Vou voltar a assistir o filme e é nóis. Tchau. Toma a roupa. Meu Deus do céu. Sábado à noite, gente, que finalmente o frio chegou. Eu estou dando graça, Deus, e você está queimando açúcar. Eu vou jogar fora. É, vai ficar amargo isso aí. A Thaís está fazendo pudim. Outro pudim. É, dois pudim. E aquele negócio... Os pudim são um pagamento para ela poder fazer live comigo. E o peixe está tentando arrumar o aquecedor dele, que estragou justamente quando o frio começou. O aquecedor liga, a ventoinha gira, mas ele não esquenta. A resistência está inteira. Exatamente o que eu não precisava. Faz mais o vento. É. Chegou a perda do meu. Está vindo sozinha. Mas está tudo preto ali. Vai ficar tudo preto. Ai! Que doeu. Queimei meu dedo. Verdade. Eu tinha queimado meu dedo também mais cedo. Eu acendei o fogão. Chegou a fazer... O que encostei ali. Nossa, estou dando muita medo. Sai daqui! Oxi! Saco! Não posso filmar as coisas. Creda. Cadê os gatos? O gato eu posso filmar. Nem acho gato. Nem acho gato. Tá bom então. Para de filmar. Ele é bem líquido. Eu achei que ele ia ser... Oi! Fazendo cosplay de saci. Vocês gostaram? Isso é racista. Não. Estou tentando fazer o que o Michael Jackson. Só fez o que o inverso. Também deve ser racista e preconceitoso. O Michael Jackson era doente. O melhor é que eu estava meia hora no espelho. Passando esse negócio e ele não viu. Eu estava sentado no PC arrumando a live para o que a gente vai fazer hoje. Eu olho para trás para falar com ela. Está sempre esse negócio aqui na frente do meu espelho. Bem de buenas. Eu quero bater na tua cara. Ah, não. Já deu já, acho. Não, eu quero guardar bem esse momento. Ah, entendi. Ah, amor. Você vai falar com os pepinos no olho? Eu estava pensando nisso, não tem pepino. Põe o limão. Eu era a lozinha amarela no ar e você virou só preta. Se não tem pepino, põe o limão. Está louco? Limão tem. Ah, entendi. Eu era verdinho também. Eu mereço, né, gente? Eu disse que hoje vamos jogar Cuphead. Eu queria saber quanto tempo falta para a gente terminar esse negócio, porque eu não aguento mais jogar Cuphead e fracassar. Né, amor? Uhum. Não se mete. Falei que eu ia minha namorada. Eu sou a sua namorada sombria. Sombria. Está bem sombria mesmo, caralho. Estou bem sombria hoje. Sou escuridão. Parece que saiu de um jogo indie não terminado. É que faltou tinta para pintar em minha cara. Faltou tinta no jogo indie, gente. Tchau. O que que eu falei para vocês? Segunda-feira e eu estou morrendo de gripe. Mas a gente saiu daqui totalmente curada. Eu preciso, gente, curar essa gripe para poder trabalhar, fazer uns vídeos. Eu não tenho vídeo pronto para essa semana. Tenho que fazer live. Não consigo nem ficar de olho aberto direito. Está foda. Eu acho que eu vou comprar umas vitaminas C na farmácia. Tem um solzão lá fora. E na farmácia pode me fazer bem. Tem que ter contato com o sol. Sei lá. Agora virou em planta para fazer fotossíntese. Eu sou a única pessoa que sai para comprar coisas. E esquece de levar a carteira. De voltar para casa, pegar a carteira e voltar a buscar as coisas. Isso é muito burro, né? Seguinte, gente. Lembra esses dias que eu falei para vocês que eu queria mudar essa mesa toda aqui, etc. Eu estou gripado. Estou doente. Estou meio fraco. É 1h40 da manhã. Mas eu botei na cabeça que eu vou fazer isso agora. Se eu não fizer isso agora, vai saber, Deus, quando que eu vou fazer. Porque da última vez que eu disse que eu ia fazer e acabei não fazendo, já faz mais de uma semana. Então eu vou fazer isso de uma vez. Ah, eu vou deixar a câmera ali filmando o quarto todo enquanto eu faço em time lapse só para vocês verem o progresso todo acelerado. Ah, mas antes deixa eu explicar exatamente o que eu vou fazer. Primeiro, vou desmontar absolutamente tudo. Beleza? Depois, com tudo desmontado, eu vou pegar essa parte aqui. Vai sair daqui. Não vai mais ter isso. Eu vou jogar o teclado e mouse aqui em cima. Os monitores vão ficar ali para trás, tipo onde está essa caixa aqui. E essa mesa aqui vai abaixar um pouquinho a altura dela. Porque isso aqui vai sair. Então ela vai ficar nessa altura aqui. Então, vamos fazer essa mudança e vamos torcer para que essa mudança dê certo. Terminei, gente. Agora está tudo feito. Oxi, levei um bom tempo agora. São três horas da manhã. Uma hora e meia mais ou menos fazendo isso. Mas terminei. Ficou bom, cara. Ficou bom. Não sei se eu estou extremamente satisfeito, mas ficou bom. Vou mostrar para vocês. Só não liguem que está tudo sujo aqui. Enfim, isso eu tenho que fazer, sei lá, amanhã. E aí, eu vou agora. Tinha que dormir, porque está na hora de descançar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 A Deste de desligar a tela Que causou isso aí Eu vou tentar descobrir Mexendo nas configurações O que é o LCD Auto-Off Ativar Mas não tem um tempo pra isso Tá vendo? Não tem nada que defina um tempo Pra ele desligar Eu acho que é justamente Essa opção aí Que fez Deu a desligar Atenção automática Acho que aqui não vai ser Eu acho que essa opção aí que eu vou ter que desligar Aí deve funcionar Vou tentar Mas ela ainda tá ligada Tá funcionando Voltou então agora Tecnicamente a tela não vai apagar sozinha Mas por causa do bug Ela apaga mesmo assim, já desligou Vamos ver se vai durar Ainda está 40 minutos ligado Vou no mercado e vou deixar esse negócio rolando aqui Daqui a pouco eu vou Pouco depois que eu saí daqui A câmera parou de gravar já Porque acabou a bateria realmente Ela dura cerca de uma hora Ligada daquele jeito Não é muito diferente do que durava antes Pra falar bem a verdade pra vocês Antes de... Enfim, vocês entenderam né Quando eu usava ela normal Então meio que deu na mesma Eu vou precisar sim do adaptador lá Acabar fazendo uns testes aqui Deu tudo certo Eu tô tentando deixar ela o mais longe possível Pra usar 50mm Mas não fica bom, tá ligado? Bom mesmo não fica O negócio ia ser ter uma lente 24mm Uma lente desse tamanho assim Essa 50mm já é pequena né Mas essa aqui é desse tamanho E cara, ia ser perfeito Porque ela não dá todo esse zoom E tem uma abertura boa Ela fica no meio termo né E eu tenho que precisar Mas essa lente custa 700 reais Segura né Segura essa vontade Vou fazer live agora Gente, tá tudo pronto aqui já Ou quase tudo pronto E eu vou começar Tchau Eu tô muito contente com o jeito que tá o meu setup aqui agora Tá muito confortável de trabalhar aqui sabe Eu tenho bastante espaço pra tudo que eu vou fazer Não me sinto mais apertado com nada Me sinto confortável aqui usando sentado e tudo mais Minha mão não fica num apoio que tava mole aquele apoio Achei que ia sentir a mesa estar um pouco alta demais Mas eu esqueço desse fato que ela tá um pouquinho mais alta que os braços da cadeira Sei lá, simplesmente que isso não incomoda Os monitores estão numa disposição boa Estão numa altura boa Eu tô bem contente com essa disposição aqui Eu acho Não sei né Eu não vou dizer que eu não vou mudar tão cedo Porque vocês sabem como eu sou né Eu sempre acabo mudando Mas enfim Por enquanto pra mim Isso aqui nossa Tá sensacional cara Vamos ver por quanto tempo vai continuar sensacional né Hoje eu comecei a editar o caixa preta Eu percebi que o balanço de branco Ele tava como nativo na câmera E em locais como lá na cozinha Tava bem esquisito Porque ficava tudo um tom de sépia sabe Uma cor só Não distinguia nem as cores Vocês vão ter percebido já no vídeo Essa altura Porque eu já filmei algumas partes lá Agora eu tava vendo Esses trechos que eu gravei na casa do meu irmão E esses trechos também Eles tão um pouco meio Sem uns tons sabe Aquela camiseta da minha mãe é azul Mas ela tá cinza E as cores estão bem fracas sabe Aqui uns bagulhos vermelhos aqui Aparecem Mas é uma cor fraca E eu não sei Aqui ainda tá de boa Mas tem alguns momentos Que realmente fica meio sem cor Mas enfim Isso daí eu acho que É coisa que a gente vai Que eu vou aprendendo né Com o uso das paradas Com o uso da câmera Eu vou aprendendo Como regular essas coisas Mas eu tô bem feliz Principalmente com a qualidade do som Do microfone da GoPro Quando eu não tô no início Que eu fico colocando o dedo aqui ó Coloco o dedo em cima do microfone E aí fica uma bosta Quando tá assim aberto Fica bom pra caralho Fiz uma live de Overwatch hoje Foi meio chata a live na verdade Tava todo mundo meio Quieto Não sei Não sei Tava meio morta sabe Normalmente essas lives São muito enérgicas Todo mundo rindo Falando merda o tempo todo E dessa vez Quase ninguém tava falando Mas eu tava aqui pensando Justamente nesse negócio Do setup Que cara Não tem muito o que mudar Mais agora Que nem Agora o que eu quero É o adaptador Da tomada da câmera Pra eu poder usar ela Eu queria muito Estar mais distante Da parede Pra poder usar A 50mm De boa sabe Filmar minha cara com ela Mas eu acho Que eu vou ter que me contentar Em usar a outra Eu tô meio que querendo demais Sabe Então Enfim Eu tô feliz cara Meu PC tá funcionando bem Tá rodando jogos Que eu preciso rodar Consegue gravar As coisas que eu preciso gravar Placa de captura Boas Que não me limitem Nada agora Esse microfone Mesmo tendo sido Extremamente barato Ele tem uma qualidade De som muito boa Que tem me impressionado muito Eu assisto os meus vídeos E fico orgulhoso Da qualidade Que tá a minha voz Nos vídeos Essa mesa de som aqui Ajuda bastante também Nessa questão A iluminação é uma coisa Que podia melhorar no futuro Afinal de contas Eu podia ter umas lâmpadas Mais fortes Nesse momento Vocês podem ver A GoPro Um problema dela É que ela não se comporta Muito bem Com pouca luz Tem que ter muita Muita luz Pra ficar realmente boa A imagem Tipo na luz do sol Mesmo A luz aqui no quarto Mesmo com elas acesas Com elas acesas Até fica de boa Mas se eu apagar Do jeito que tá agora Deve estar bem Bem cheio de ruído Na imagem Mas isso é detalhe É detalhe Enfim Tô feliz Com essa questão Técnica Eu tô feliz Eu tô aliviado Que a meta É ontem Chegou No total Nos 800 reais Isso me deixou Um pouco mais tranquilo Mas eu não sei É meio ruim Essa sensação De tá sempre Na corda bamba Sabe Eu tenho quase certeza É Esse mês Eu tinha medo De que não desse certo Mês que vem Eu tenho quase certeza Que não vai dar Porque não Como eu disse mês passado Não é todo mês Que a galera consegue Doar bastante E desse mês Como todos os outros meses Eu contei muito Com ajuda extra Dos padrinhos Eu não espero que eles Ajudem com mais Do que eles já ajudam No padrinhos Sabe Eu não quero ficar Comprometendo eles Com esse tipo de coisa E o resto da galera Não ajuda Então não sei Eu acho que mês que vem Quem sabe Não seja o último mês De atividade total Do canal Vamos torcer Pra que ele não seja Eu tô com sono Mas eu queria Ditar esse cachamento Eu acho que eu vou dormir É Noite de sábado Pra domingo Hoje A Thaís não veio pra cá O peixe não tá em casa Tá só eu aqui Aproveitar que eu tô com sono É isso Tchau Eu estou tendo certos problemas Hoje Gente Eu literalmente Passei o meu dia inteiro Desde o momento Em que eu acordei Até agora Que são 4h33 da manhã Tentando gravar Alguma coisa Pra um dos dois canais Não consegui fazer nada De zero Tipo zero mesmo Aí você me pergunta Mas por que Tá tendo problema Tem alguma coisa Dando errado E eu tô dando errado Não sei O que que tá acontecendo Simplesmente Eu tô com um bloqueio Motivacional E criativo Pra fazer os vídeos Eu tenho muitos vídeos Pra gravar Pro canal de gameplay E eu tô empolgado Pra gravar Por causa da Placa de captura nova Que eu não gravei nada ainda Pro canal Lá em 60 fps E tal Pra ver a qualidade Que vai ficar Também quero testar O lance da minha DSLR Tá ali em cima Agora Pra gravar alguma coisa Eu tenho vários jogos Anotados Que eu quero gravar ali Tanto de série Quanto em Gameplays Soltos Assim sabe Também tem alguns assuntos Que eu quero falar No Era Games Tem vídeo pra editar Como esse caixa preto Agora que vocês estão assistindo Só que eu simplesmente Não tô conseguindo Cara E o que acontece Eu penso Vou fazer tal coisa Na hora de começar A fazer aquela tal coisa Bate um desânimo Cara Eu não consigo começar Eu juro pra vocês Que eu tô Desde a hora Que eu acordei Na frente desse computador E eu não fiz nada 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 mesmo Gente Eu passei Cerca de 20 horas Sentado aqui E eu não fiz nada Eu não sei exatamente O que tá acontecendo Se tem a ver Com a depressão E eu acho que é Porque ela pega Bastante nesse Nesse lado Da inspiração E tal De vez em quando E isso complica As vezes eu consigo Transformar O problema da depressão O problema do humor Sabe O meu estado De espírito Em algo Produtivo Eu consigo converter Isso pra algo Que vai ser útil Pra mim Tá ligado Útil pro canal Enfim Mas eu não tô conseguindo Pelo menos Essa semana inteira Eu acho que Já fazem quase duas semanas Que isso tá acontecendo Na verdade Semana Retrasada Eu não postei vídeo No sábado Porque eu simplesmente Não tinha um vídeo Pra postar no sábado Eu não sabia o que gravar Dessa vez Eu não tô conseguindo Fazer de fato Sabe Não tô conseguindo fazer Eu não sei Cara Eu não sei o que tá acontecendo Eu sei que eu tô Incomodado com isso E Enfim Eu tô um pouco triste hoje Acho que Tem a ver com isso também Um pouco Chateado Desanimado De várias coisas Sabe Preocupado Com outras E Não sei E além de tudo O fato de eu ter conseguido Ligar a minha câmera ali É uma coisa boa Certo? Certo E errado Por quê? Eu colocando a câmera ali Eu queria usar a minha 50mm 50mm É essa lente aqui Essa é uma lente 50mm O que ela faz? Ela faz aquela imagem bonita Que vocês já viram Algumas vezes Nos vídeos Café Diário Enfim Vários vídeos Eu sempre tento gravar com ela Sempre que é possível O que acontece com essa lente aqui? Ela tem uma imagem sensacional Ela tem a habilidade de desfocar o fundo Sabe Que deixa tudo com cara profissional É muito foda mesmo O problema é que tem que estar muito longe Da câmera Pra isso funcionar Por exemplo Se eu tiver Na mesma distância que essa GoPro Tá agora A imagem vai estar Não tem como eu representar pra vocês Como a imagem fica na GoPro Porque ela não permite isso Porque a GoPro É totalmente o contrário Mas cara Vocês só iam ver Esse trecho do meu nariz aqui E olha lá Ela aproxima Muito Tanto Que mesmo eu tendo aberto Todo aquele espaço ali E colocado ela lá Encostada na janela Que é longe pra caralho Gente Não dá pra ter muita noção Pela câmera Mas é muito longe lá Mesmo tendo colocado Ela lá Ainda fica muito Perto E não tem como Eu deixar atrás Por quê? Porque ela pega O monitor Sabe? Se eu deixar numa altura Uma distância certa Numa altura certa Ele pega as costas Do monitor E corta Tipo minha cara Ficou atrás do monitor Assim Então não tem como Não tem como Usar a minha lente Eu posso colocar ela Pra gravar um vídeo ou outro Tipo um café diário Mas aí eu tenho que fazer o quê? Me afastar Eu queria usar isso Pra gravar Eu queria usar ela Basicamente pra tudo Pra gravar gameplay Principalmente eu queria Ir pras lives Que futuramente Eu quero muito Fazer as lives Usando DSLR Mas pra isso Eu preciso daquele adaptador Pra ligar lá na tomada A bateria dela Dura uma hora E não é o suficiente Pra uma live Que dura pelo menos No mínimo três Então não tem como Trocar de bateria Durante a live não E aí eu acho Que essas limitações Acabam De certa forma Ajudando com esse lance Da depressão Com ansiedade Porque eu fico com vontade De fazer isso logo Sabe Aquele negócio Que eu falei aqui Pra vocês Que quando eu coloco Alguma coisa na cabeça Eu tenho que fazer Isso muitas vezes é bom Eu corro atrás E resolvo os meus problemas Mas muitas outras vezes Também não é nem um pouco bom Nesse caso Por exemplo Onde Eu quero muito Fazer certa coisa E eu não posso Aí mano Isso puxa muita coisa Sabe Isso Vai É que assim A gente sempre tem Vários problemas na vida Todo mundo tem Muito problema na vida A única forma Da gente ser feliz Em meio a todos esses problemas É aprendendo a deixar Eles de lado Prestar atenção Naquilo que faz bem Pra gente Eu sempre falo Isso aqui E eu levo muito A sério isso Eu tenho muitos problemas Vocês sabem que eu tenho Mas eu pego esses problemas Jogo no canto da sala Assim sabe E deixo todo o resto Do espaço Pras coisas boas Que estejam acontecendo Só que tem coisas Tem alguns gatilhos Que fazem Eu me transportar Pra aquele cantinho E isso é o problema Essa caixa da Razer Que tem sido muito útil Pra esses momentos Onde eu vou gravar alguma coisa Porque Pronto Ela fica no lugar certo Deixa eu só mexer Porque eu coloco em cima Do fio do mouse E o que acontece Nesses momentos É que Como eu disse Essas coisas Simplesmente Me transportam Pra aquele canto Onde estão todos os problemas Aí uma coisa Puxa a outra Sabe Por exemplo Como eu estava explicando agora O lance de eu não poder usar Essa lente aqui Eu fico pensando Cara Mas ia ficar tão foda Se eu pudesse usar O que eu posso fazer Pra resolver esse problema Pra eu resolver esse problema Aqui Eu precisaria comprar Outra lente Essa aqui é 50mm Eu precisaria comprar Uma de 24mm E eu vi Uns vídeos na internet Pra vocês verem Ansiedade né E uns vídeos na internet Comparando ela Com essa aqui E com mais uma Que faz Exatamente a mesma coisa Que a 20mm Que é a 40mm Só que a 40mm Já dá um closer É menos que essa aqui Mas é um closer Então eu precisava Dar de 24mm Pra deixar Realmente o espaço Que eu preciso Aqui O lance é que Essa lente Custa 500 reais No mínimo Usada Nova ela custa 700 800 Mais ou menos Nessa média E mano Eu não tenho esse dinheiro Eu não vou ter esse dinheiro Tá ligado Continuo dizendo pra mim Everton Você não precisa disso então Você não pode ter Esquece Deixa pra lá Mas mano Toda hora Eu me pego pensando Nessa porcaria É um ponto Do meu cérebro Que eu não aprendi a controlar Me incomoda Muitas vezes O outro problema Relacionado ao DSLR Porque Só estou citando esses Agora nesse momento É o adaptador Da tomada Pra eu ligar na tomada Pra eu poder usar Nas lives E etc Esse adaptador Ele custa tipo 120 reais No mercado livre Cara Eu não posso comprar também Então Eu não posso ficar pensando Que eu quero usar Essa câmera E é um dos motivos Que me faz Não gravar as gameplays Que eu tinha que gravar Por exemplo Que eu queria Nossa eu quero gravar As gameplays Com essa câmera Mas porra Se eu me estender mais A bateria acabar Vai ser uma merda Aí Entendeu? Eu fico buscando Os poréns Sem querer Não é Não é do meu controle E também não é No meu controle Essa vontade De resolver o problema Sabe? Eu quero usar essa lente Eu tento usar Todas as alternativas Que eu tenho Pra usar essa lente E eu simplesmente Não posso Já ficou nítido Pra mim Que não dá Eu não tenho espaço Pra usar essa lente Aqui Nem tentando mexer A minha mesa de lugar Porque eu não tenho mais Pra onde mexer Essa mesa Tá ligado? Eu não tenho mais Como puxar ela pra cá? Ela tá Três dedos Do limite dela Esses três dedos Não vão resolver O meu problema O negócio de trocar a lente São 500 reais Que eu não tenho Não é bem assim Que funciona Querer não é poder Eu já dizia minha mãe E aí mano Esses problemas Eles já buscam Uma coisa que me frustra Há muito tempo Sabe? Que eu já falei Com vocês Isso Que é essa limitação Financeira Que eu sempre tive Tá ligado? Mesmo com toda a ajuda De vocês Não adianta Cara Tinha que partir de mim Sabe? E eu tento 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 E nunca Tá Pelo menos Razoável Tá ligado? Eu Às vezes Me sinto Meio que Fracassado Assim Sabe? Porque Ah, tá certo Faço vídeos Legais Eu faço um conteúdo Legal Eu sou Aquele cara Que vocês Muitas vezes Chegam pra mim Dizer que Admiro Pelo que eu faço De correr atrás Daquilo que eu gosto De De fazer aquilo Com sentimento Isso com sentimento Sabe? Enfim As coisas Que vocês Vivem dizendo Que me elogiam Por existirem Esses motivos Mas Cara Tem um outro lado Que complica Bastante as coisas Peraí que eu só vou Interromper a gravação Pra continuar Que não dá Que não dá pra eu Ficar sempre Dependendo de ajuda E que Cara Eu sou um cara De 30 anos De idade Que por exemplo Agora à noite Tava com vontade De comer alguma coisa E eu só tenho Pão Pra comer em casa E eu não posso Comer outra coisa Tá ligado? Tipo Só eu Eu ia gastar Sei lá 20 reais Pra comer alguma coisa Diferente Eu não posso Gastar 20 reais Tá ligado? Não sei Eu acho Acho complicado O tanto que eu trabalho A quantidade De coisa Que eu faço A intensidade Do meu trabalho Sabe? Fim de semana A Thaís não veio E o que eu fiz Foi ficar em casa Tentando trabalhar Eu não Não penso Ah Eu vou Aproveitar E tirar o lazer Vou deitar na cama E assistir Netflix Sabe? Vou jogar alguma coisa Eu fico o dia inteiro Pensando o tempo todo Pensando em trabalho Cara O tempo todo Porque todo o tempo Do mundo não é o suficiente Pra todo o trabalho Que eu quero fazer E O problema não é Eu trabalhar muito Eu gosto De trabalhar muito Eu gosto desse trabalho Que eu faço O problema É Que as vezes Parece um pouco Sem recompensa Sabe? Tipo Porra É uma lente De 500 reais 500 reais Parece bastante dinheiro Mas Se você for pensar Bastante Não é tanto Tá ligado? Eu pago todo mês 500 reais de aluguel 570 reais Só o aluguel Tá ligado? Porque é só eu E o peixe aqui em casa Daí somam outras contas E tudo mais Daquele valor Na meta Mensão Só que aí que tá Eu não consigo Hoje em dia Nem tipo Parcelar essa parada Se eu pensar Não Eu vou parcelar Mais 5 10 vezes que seja Mas se eu tiver Que pagar 50 reais A mais Todo mês Já vai me apertar Eu tenho certeza E eu tenho medo De não conseguir Tá ligado? Eu até hoje Tô pagando As peças Do computador Que queimou no fim Do ano passado E todo mês Eu fico pensando Cara Preciso conseguir Pagar essas peças Elas estão inclusas Também Nessas contas Que eu tenho que pagar Também tem esse espelho Que eu ainda não terminei De pagar Falta uma parcela dele Eu falei Ou duas Agora eu não sei Eram 5 parcelas Que o cara tinha feito Mesmo sendo um valor baixo Ainda é uma conta recorrente Que todo mês Eu tenho que tá Correndo atrás Pra pagar E aí tipo Que nem Tem a meta e tal Se eu completo a meta Ah sei lá Mano Eu tô falando demais já Tô desabafando demais Mais do que deveria Às vezes eu falo demais E me arrependo E às vezes até corto Na edição Mentira Não corto nada Acho que eu nunca cortei nada Aí eu fico frustrado Porque é um problema Que eu quero resolver E eu não consigo Não posso resolver E eu não sei quando Eu vou poder E é aí Que me incomoda Porque porra Devia tá melhor Pra mim Tá ligado Eu sei que Eu sinto que eu merecia Que tivesse melhor pra mim Sabe Às vezes Às vezes Às vezes A maior parte do tempo A vida é bem justa Tem muita gente Que tem dificuldade De enxergar isso E eu já enxerguei Há muito tempo Que a vida Ela não tá aqui Pra ser legal pra gente Que A gente pensar Que um dia Os nossos problemas Vão estar resolvidos É ingenuidade Porque Porque sempre vai ter problema E eu tô incomodado Só que eu sei que Quando eu resolver ele Vai ter mais problema Tá ligado Me incomodando E o fato de eu não conseguir Separar essas coisas De certas vezes Eu estar naquele canto Onde estão os problemas E não conseguir sair Me incomoda muito Mas eu vou fazer o que Né cara Nossa mente é assim A gente não tem controle De tudo que a gente pensa Tudo que a gente sente O que a gente tem que fazer É só Tentar aprender A lidar com isso E Lidar com isso O máximo de tempo Que a gente puder Né Sei lá Bom Eu acho que eu falei demais Já E vou parar por aqui São 10 para 5 agora Eu acabei de abrir O caixa preto aqui Pra editar Mas eu acho que Eu não vou editar não Isso aqui é outra coisa Que me frustra um pouco Porque Meu projeto tá bem pesado Cara É Tudo que eu vou fazer aqui Demora até O Ó Tá vendo Esse delayzinho Que dá Já é bem Bem incômodo Pra quando eu tô trabalhando Quando eu tô trabalhando Um ritmo muito rápido Isso aqui ó Cês tão vendo Vai ter um delayzinho De menos de um segundo Do pause Pra reprodução Isso aí já é o suficiente Pra me atrasar bastante Aí eu clico aqui Corto o negócio Puxo E troco de ferramenta E volto E troco Ó Tem um delayzinho aqui também Ó Cara É muito pouco Mas num ritmo acelerado Porque eu trabalho Num ritmo bem acelerado Na edição hoje em dia Eu edito bem rápido E isso não me permite Às vezes faz eu errar E daí eu tenho que desfazer as coisas Refazer Ficar refazendo Isso tudo acontece Porque eu não tenho mais um SSD Tá aqui ainda o cadáver Esse idiota aqui ter queimado do nada Tá me fudendo até hoje E não é pouco E é mais uma coisa né Mais uma limitação financeira Que o Everton tem Porra E eu ganhei tanta coisa ultimamente Cara Olha pra essa cadeira aqui mano Eu nunca sonhei que ia ter uma cadeira dessa Nunca pensei que ia ter um teclado foda assim Num mouse é bem barato Mas ele é bonito né Eu olho pra ele e penso Ô que mouse da hora Mas eu fico lembrando Eu paguei 18 reais nisso aqui gente Olha o mousepad da hora Do Homem-Aranha Eita Esse negócio aqui era pra tá colado na mesa Eu vou colar ele de novo Monitor do caralho Não sei o que Câmera Olha tem duas câmeras Webcam Boa Uma DSLR Iluminação E não sei o que Cara Eu tenho um setup Que de fato Me daria inveja Um ano atrás De fato Eu juro pra vocês Eu teria muita inveja Desse setup Há um ano atrás Mas como eu disse Sempre tem problema Chega e fala Tchau Um bequinho editando Caixa Preta Pra caralho Já tá com uma hora e 44 minutos Vai passar de duas horas Tenho certeza Quer dizer Ele tá com uma hora e 44 minutos Mas todas as cenas de transição Sabe Que eu tenho que Que eu sincronizo com música E tal Essas cenas Nenhuma delas Estão feitas Eita porra O solzão Que tá lá fora Tá refletindo Tá refletindo no chão Meu Deus O chão tá brilhando As cenas que tem transição Essas que eu sincronizo com música Não tem nenhuma pronta Tá ligado Todas essas cenas No momento em que É pra elas rolarem O que eu fiz foi Inserir elas E não editar nada Só coloquei elas cruas lá E a hora que eu for sonorizar tudo Eu vou editar Mas por enquanto Então essas coisas Vão diluir bastante Vão compactar E eu acho que no total Aí vai descer uns 10 15 minutos Do vídeo total Tá ligado Agora eu tenho um desafio Aqui na cozinha Que é pegar esse Peito de frango aqui Descongelou Deixei descongelando Agora a tarde aqui Pegar esse peito de frango aqui E preparar ele Porque a gente tá sem gás Não tem gás em casa E eu preciso fazer frango Pra eu comer Fui no mercado Comprar carne Alguma coisa pra comer E o açougue tava vazio Pra quem tiver vendo isso No futuro E meio que tiver meio perdido A gente tá bem na época Das manifestações Dos caminhoneiros Então muito lugar Tá sem conseguir Abastecer certos produtos Carnes e verduras Esse tipo de coisa Aparentemente nenhuma delas Estão sendo repostas Nos mercados Então eu fui lá no mercado E cara Sem chance Sem carne Sem verdura Sem ovo As prateleiras esvaziando Tá virando o Mad Max E eu acho isso ótimo Tem que parar mesmo Sabe qual é o problema? É que não adianta O povo brasileiro é uma merda A cultura brasileira É uma bosta O brasileiro tem a cultura Infelizmente gente Desculpa se algum de vocês Acaba se ofendendo Eu sei que algumas pessoas Se ofendem sim Mas na verdade O brasileiro Ele tem uma cultura De tirar vantagem Sabe? Ele só faz as coisas Quando vai ter alguma vantagem Em cima daquela parada Se ele não tiver vantagem É o que ele vai fazer, né? Então o que acontece? Isso gera uma cultura De também egoísmo Porque a pessoa Acaba pensando Somente nela Os cabineiros Todos parados Parando os produtos E tal Tipo Pararam os combustíveis E etc O que o brasileiro faz? Vai no posto E abastece mesmo assim Com combustível A 10 reais quase O que acontece? O que acontece É que isso Mostra pro governo Que os caminhoneiros Estão lá de graça O cidadão Na necessidade Ele paga o preço que for Então tanto faz Se é barato Ou caro Vai pagar do mesmo jeito Vocês estão entendendo O que eu estou falando? No fim das contas As pessoas deviam parar também As pessoas deviam fazer Sua parte Eu sei que muitos Tem que trabalhar Dificuldades de transporte público Que é horrível Ficar pegando ônibus Mas mano É uma causa importante Eu não vejo Uma maneira Do povo brasileiro Deixar De lado O próprio egoísmo Pra apoiar Uma causa Que é benéfica Pra ele mesmo Tem que haver medo Eu dizer uma parada dessa O pior que eu dizer Uma parada dessa É eu dizer ela com razão Esse é o pior Né gato? Você que está de ouro No meu frango Ah tem outros gatos De ouro no meu frango Complicado né gente? E no fim das contas Isso vai acabar acontecendo Eu não sou muito De dar opinião Porque isso de certa forma É uma opinião política Né? Eu não sou muito De dar opinião política Até porque eu não gosto De entrar nesses assuntos Mas tem coisa Que meio que Me incomoda mesmo Tá ligado? Não tem muito pra onde fugir Aí eu falei no mercado A única coisa Que tinha no açougue Era peito de frango Sem osso E linguiça Eu acho Não lembro Eu peguei frango Então Tem coisa que incomoda E a gente não consegue Simplesmente não falar Né? O que vai acontecer Vai ser a mesma coisa Que na época Das manifestações Por causa do preço Da passagem de ônibus Que queriam subir 25 centavos O povo se revoltou Fez manifestação Parou O Brasil inteiro Nossa Era bonito de ver Aquelas milhares de pessoas Na rua Tá ligado? Lutando pelos direitos Delas E o que aconteceu Depois dessas manifestações? Cancelaram o aumento Dos 25 centavos Aqui por exemplo A passagem na época Acho que era 2,60 Alguma coisa assim E cancelaram os 25 centavos Beleza Causa ganha Do caralho Povo unido Conquista as coisas Sabe quanto é a passagem Aqui hoje em dia? Se eu quiser pegar um ônibus Daqui de onde eu moro São José dos Pinhais Pro centro de Curitiba Um ônibus só 4,50 E aí eu te pergunto Pra que que serviram Todas aquelas manifestações lá? Pra nada Na época teve gente Que foi presa Teve gente Que foi ferida Se pá que teve gente Que morreu Eu nem lembro disso E foi foda Foi um bagulho pesado mesmo E funcionou A luta funcionou Mas foi quanto tempo? E aí O problema Tudo isso é O que que O que que o povo fez Depois que viu Que aumentou de volta? Hoje em dia Todo mundo paga 4,50 de passagem 4,25 3,70 Tem variações De passagem Parada só piora E ninguém Faz nada pra mudar Quando alguém Tenta fazer alguma coisa Pra mudar Esse alguém ainda Raramente recebe apoio Ou se recebe apoio Então as vezes É só um apoio Moral Tá ligado? Complicado Enfim Então vai prolongar demais Vou parar de falar Que depois eu tenho que editar isso E vou fazer meu frame Tchau gente Tchau 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 T Certo, então vamos aí. Cá estou eu mais uma vez, né gente, pra encerrar o nosso mês. Mais um caixa preta que está se acabando, mais um mês que está se acabando. Estamos entrando em junho de 2018. Como o tempo tá passando rápido, cara. Junho de 2017 parece que foi ontem. Eu realmente lembro como uma recordação recente, tá ligado? Eu acho que é por isso que gente velha vive dizendo que a vida passa rápido. Porque quanto mais velha a gente fica, a nossa percepção do tempo vai mudando. E realmente, de fato, o tempo vai passando mais rápido. E pra mim não tá sendo diferente. Cada ano que passa tá rápido. E esse ano, principalmente, tá sendo assustadoramente rápido. Estamos encerrando mais um mês de sucesso financeiro para o canal. Pois foi mais um mês em que o canal conseguiu se autossustentar. Graças à ajuda de vocês que ajudaram, né? Existem muitos poréns nesse mês aqui que eu poderia estar falando aqui pra vocês. E recentemente, hoje principalmente, eu acordei num desânimo. Eu acordei chateadão com um monte de coisa assim. Tipo, eu não precisava estar. Mas vou fazer o quê? Nem sempre a gente escolhe, né? Compensação, a live agora à noite foi bem legal. Eu fiz uma live de Dark Souls simultânea na Twitch. Enfim, a Twitch mostrou sinais de crescimento. E isso foi muito legal. Chegamos a ter 150 pessoas na live assistindo. Rolou o sorteio, muito legal. Rolou o sorteio do Destiny também. Que eu nem esperava fazer, mas que foi legal poder sortear, sabe? É sempre legal poder, de certa forma, retribuir a ajuda que vocês dão. E ver que eu tô fazendo alguma diferença, nem que seja eu vou colocando um sorriso no rosto de vocês. Como eu disse antes, eu estou bem preocupado que... Eu realmente acho que esse foi o último mês que isso deu certo. E por que que eu falo? A meta do mês passado, esse que tá terminando agora, só chegou na meta mesmo, sabe? Porque vários padrinhos ajudaram várias vezes, sem necessidade, como eu disse antes. Eles ajudaram várias vezes as mesmas pessoas, sabe? Fazendo com que a meta conseguisse subir o valor da meta, né? E detalhe, que essa meta de maio, ela já tava quase em 50% em abril. E isso me preocupa. Por exemplo, agora a gente tá começando junho e já tem 100 reais lá. Foi coisa do Otávio, né? O Otávio, ele doou esses 100 reais até então. E alguma coisa a meta já andou. Mas me preocupa, porque se a gente mal chegou e precisou de ajuda extra das pessoas no mês passado, no mês que vem, não tô com muita esperança de dar certo. A não ser que role ajuda extra de outras pessoas e... Ai, gente. Eu não espero, na verdade, que isso aconteça. Pode acontecer? Pode. Eu não duvido de mais nada. Depois de tudo que vocês têm feito por mim, eu realmente não duvido de mais nada. Mas eu realmente, de fato, também não conto com isso, sabe? Eu, mesmo achando que seja possível, eu não acredito que vá acontecer. O certo era não acontecer, na verdade, né? Não sei. Tô preocupado que esse realmente seja o último mês. Mas, mês que vem, eu já vou começar a correr atrás de algum backup, por exemplo. Porque, se acabar o mês, a meta não for atingida, eu vou pagar as minhas contas como? Eu já preciso ir procurando uma maneira de fazer isso funcionar, sabe? Eu estou realmente frustrado com esse lance da câmera. Eu queria logo esse adaptador pra ligar ela na tomada, pra eu poder usar ela na live. Queria logo a lente que eu tanto queria, né? Eu tava tentando achar um lugar legal pra deixar essa câmera, pra que ficasse bonito, sabe? E eu não conseguia. Por exemplo, aqui, ela tá na lateral do PC. Eu jogo na live, virado pra cá. Eu olho as notificações do OBS ali. E o chat fica aqui. Então, eu acabo ficando bem torto, né? Eu queria que ficasse de frente, assim, do jeito que eu tô agora. Ficasse ali em cima. Só que, quando eu coloco ali em cima, ela mira muito pra baixo, por causa da altura do monitor. O monitor em si é bem alto. Então, ela mira pra baixo e pega toda a sujeira, bagunça que tem no chão ali. E eu me senti incomodado horrores com isso. Fica feio. Se tivesse essa outra lente, pelo menos, ia ficar disfarçado lá atrás, com desfoque do fundo e tudo mais. Ia ficar bonitinho, né? Não ia ficar feio, assim. Mas, enfim, isso é besteira. Eu já falei demais sobre esse assunto. Tô enchendo o saco de vocês com essa parada, essa minha besteira. Eu tenho muito o que agradecer esse mês ao Otávio, que eu acabei de mencionar. Eu tenho que agradecer também ao André Fasano. Sim, o mesmo que me deu a cadeira de presente. Isso aqui também só está nas minhas mãos. Só foi possível gravar essa caixa preta graças a ele também. Então, muito obrigado, André, pela ajuda. Eu já te agradeci particularmente várias vezes. Mas eu quero muito deixar registrado aqui o meu agradecimento por isso. Realmente, se não fosse essa ajuda do André, não tinha acontecido o caixa preta esse mês, de fato. Assim como também essa placa de captura que vocês estão vendo agora, só está aqui. E só tô conseguindo gravar com essa câmera que vocês estão vendo, graças ao Otávio. Porque foi graças a ele que eu consegui trocar de placa de captura. Esse mês também eu tô meio que enfrentando uma barra psicológica em segredo, né? Só basicamente os padrinhos que ficaram sabendo disso. Mas eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, talvez possa justificar algum estresse, alguma mudança de comportamento minha, sabe, esse mês. Pode ser que eu nem tenha notado isso, mas às vezes quem tá de fora enxerga mais fácil. Vocês sabem que o meu pai é bem velho, né? Ele tem 84 anos e já teve vários problemas cardíacos. E com a idade, né, mesmo ele tendo sido atleta boa parte da vida dele, então a saúde, o corpo dele foi muito bem cuidado, né, durante a vida dele. Ele não fumava, não bebia. Enfim, com a idade os problemas vão aparecendo, isso é inevitável. E cada vez mais o coitado do velho tá com mais problemas, tá ligado? Cada vez mais ele tá sofrendo mais com a parada. E aparentemente ele tá lá em Porto Alegre agora com a minha irmã. E esse mês diagnosticaram câncer de próstata nele, tá ligado? E na idade dele não tem muito o que se fazer, sabe, quanto em relação a uma coisa assim. Porque ele é muito velho e com a saúde hoje em dia muito frágil pra passar por uma cirurgia, pra passar por um tratamento muito intenso, sabe? Então é uma coisa meio complicada. Enfim, só queria compartilhar com vocês pra também registrar isso, né? Minha intenção não é deixar o bagulho bad, não é chorar aqui de volta. Pelo amor de Deus, chega. Então eu não sei, às vezes eu posso acabar ter sido muito impaciente em alguns momentos desse mês. Posso ter sido grosso com alguém sem querer. Eu peço desculpas se isso aconteceu. Mas às vezes a gente acaba usando, não sei, a gente prende tanto certas emoções, certos sentimentos dentro da gente. Que ela vai vazando por onde pode, tá ligado? Eu não sou uma pessoa de descontar nos outros problemas, nos meus problemas. Isso, eu acho que vocês já até notaram isso, porque eu tenho muitos problemas, mas eu tento a maior parte do tempo não ficar transparecendo, não levar esses problemas pra vocês, sabe? É só quando eles apertam mesmo que o bicho pega. Eu, enfim, deixei esse assunto pra lá. Eu tô feliz que a gente alcançou a meta. Tô feliz com o progresso. Tipo, isso aqui é um progresso, mano. Isso aqui é um progresso. A placa de captura é um progresso. O progresso que a gente teve o mês passado com todas as coisas que mudaram. Isso aqui que mudou. Fiquei feliz pra caralho disso aqui ter mudado. A mesa de som, as coisas que vocês estão vendo aqui. Até a minha mesa, eu tô muito feliz com a mesa do jeito que eu arrumei aqui, sabe? Ficou confortável pra mim. Eu tô feliz aqui. Como eu disse aquele dia, a gente nunca tá contente, né? 100% contente. Mas a gente tá sempre correndo atrás. Afinal de contas, se a gente tivesse 100% contente, por que a gente ia correr atrás demais, né? Enfim, eu espero que as coisas continuem dando certo. Mesmo que seja entre trancos e barrancos, que isso me estresse às vezes. Isso me desaponte às vezes. Mas, pelo menos, elas estão dando certo, tá ligado? A gente sente um progresso. A gente sente que cada vez mais, um pouquinho, um pouquinho só, a gente tá mais com o pé no chão. E, enfim, isso é muito bom. Muito obrigado, gente, por terem assistido esse vídeo todo, por terem me acompanhado, me ajudado. Principalmente, eu agradeço de coração aos padrinhos, a galera que apoia o canal. De verdade, sabe? Não importa se é financeiro ou se é emocional. Se ajuda de alguma forma, como o X-Draco ajuda com a edição. Ele tá sempre nas lives recentemente. Sempre no Discord, me ajudando a ler os comentários. Me fazendo companhia, conversando comigo. A galera no grupo dos padrinhos é muito unida, ultimamente, sabe? A gente conversa sobre tudo lá. E, cara, eu gosto muito de ter construído isso tudo, tá ligado? Querendo, não fui eu que construí. E eu tenho muito orgulho disso. Muito mesmo, de verdade. E eu fico muito feliz de ver que, principalmente, a galera dos padrinhos, que existe gente assim, tá ligado, na minha vida, que simplesmente, na hora que precisa, não mede esforços pra me ajudar, tá ligado? Faz o que for preciso, o que for possível, pra me ajudar. E eu me sinto mal de ser o cara que precisa dessa ajuda tão constantemente, tá ligado? Mas, como eu digo sempre, eu tento focar sempre na coisa boa. Então, entre eu me sentir mal sobre isso e sentir bem por ter essa ajuda, eu prefiro me sentir bem por ter essa ajuda e ser grato àqueles que me ajudam. Muito obrigado, gente. De todo o meu coração. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. O peixe tá virando tatuador, quem sabe. Próximo caixa preta vocês vão ver. Ele fazendo alguma coisa na minha pele aí. Vamos ver o que que vai dar. Já tem um tatuador pra fazer o Família Aragames no meu braço, quando a gente chegar em 50k. E tá vindo, mano, tá vindo. Já estamos em 37,300. Enfim, como eu já disse, muito obrigado a todos vocês, de verdade. Vocês não fazem ideia do quanto vocês conseguem me ajudar também, com esses meus problemas na minha vida, sabe? Com as questões de depressão, de ansiedade, com todos os problemas, como lidar com eles, os dias que eu tô mal, os dias que eu tô triste, tô bravo, tô doente, tá ligado? Como eu fiquei esse mês. Vocês sempre me ajudam mesmo nem sabendo, tá ligado? Só de estarem lá, só de desistirem, ou esses gestos de ajuda, assim, direta, sabe? Essas coisas me fazem muito bem, cara. São esses detalhes que definitivamente fazem a minha vida ser uma vida boa, uma vida feliz, tá ligado? Eu acho que se tem motivos pra eu dizer que eu sou feliz, são essas pequenas coisas, assim, que me acontece, sabe? Eu sou uma pessoa, religiosamente dizendo, pra quem acredita, muito abençoada, e pra quem não acredita, tenho sorte, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito iluminada pela vida, tá ligado? Mesmo com todo o meu azar, tudo que eu tenho de azar, tudo de merda que acontece comigo, que não é pouco, também acontece de coisa boa, que também não é pouco. Então, muito obrigado, eu devo tudo a vocês, gente. Beijo pra vocês, até mês que vem. É nóis, eu vou editar esse vídeo agora. Uh, trabalho que vai me dar, mas vale a pena, né? Não vale, esse vale. Beijo, gente, até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.